Salve, salve galerinha, começando mais um comboio aqui maroto do BR Brasil, galera Hoje a gente vai tá colando com o RS ali, né, toda essa galera massa RS, o Ricardo, o doidinho ali, vamos tá no BR Brasil, galera Então cuida com a gente ali que a gente vai começar daquele modelo Galera, é simplesmente, é só entrar aqui já, indo logo pro BR daquele modelo, ó Entrou aqui, já foi Lembrando a vocês que a gente tá na promoção, hashtag desafio 800 inscritos Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative o sininho, vai colocando o like ali naquele modelo E, e ali falando ali a frase, hashtag 800 inscritos ali, tá certo? Hashtag desafio 800 inscritos Uma promoção válida ali, um pix de 100 reais, né, na sua conta, beleza? Se você quiser participar, então é só entrar aí, no, se inscrever no canal do Tom Andrade, hashtag tamo junto O canal que é em parceria com o pessoal da tropa do RS, patrocinada pela Marietal Variedades Pela Xalão Engatos de Revolques, Renove, né, da lei da venda da, como é que se diz, Santa Glade, no bairro Laria, tá certo? Um grande abraço é também pra Deval Transporte, Marotrans, né, Marotrans, também temos pessoal da GMT Transporte Que tá realizando o evento do Patrão Fest de 24 a 27 de agosto daquele modelo Então vamos embora, galerinha Aquele modelo aqui, deixa eu ver aqui onde tá meu jogo Deixa eu ver aqui Tom Andrade Vamos ver se foi esse aqui Arrumando em mod Dá uma falada pra ele Arrumando em mod Arrumando em mod Teus burgos Onde tem que ter medo, ó Fode cargar essa Pode cargar essa Not de mercado É de... Devoar de nada Devoar de nada Quente Se puder A geração 8 salvou contra mesmo Desculpa 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 Ah, essa carga aqui tem que posar. Tem que cancelar essa carga. Pega um caminhão, que chique. Pega um caminhão, que chique. Pega um caminhão, que chique. Amém. Amém. Esse modo magrão aqui. Amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. 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 Vamos achar a cama. 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 Você tá vindo, eu falei. Sente, posso já? Sente, só Fábio. 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 faz isso, Fábio. Sente, só Fábio. Sente, só Fábio. Sente, só Fábio. Sente, só Fábio. Segura. Sente, só Fábio. 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 Tô fazendo um café, daqui a pouco eu já pego a mesma carga aí, já tamo indo. Apreita, apreita. Não carrega não, não joga mais não. Cara, ele é o posto da naranja. Aí Arthur, mais um motorista aí. O GMT, ó. Só tá faltando você, ó. Pera aí, cara, rápido não. Pode passar aí, pode passar. Ô, tá chato o barulho aí da buzina, hein? Eu tô fazendo uma viagem de 100x1km, agora só falta foto... Falta o quê? 4.000km. Falta 3.000. 4.000. Aquela rotinha da virada você não fez não, foi Arthur? Não. Se ligue nas cargas, se você tiver carregado do mês passado, pode cancelá-lo. Oi? Se você fez carga do mês passado pra entregar agora, pode cancelar. E se não entregou... Entregou alguma? Tipo, não. É... Eu vou ter essa carga pra fazer nesse mês. Ah... Já tava nesse mês já no caso. Aham. Você fez quando essa carga? Hã? Você fez quando essa carga? É... Eu tô fazendo, mas não terminei não. Ah, rapaz, como você fez essa carga? Foi quando? Foi hoje? Não. Não pode não. Foi... Esse mês. Ah, entrega aí pra ver. Eu não sei se vai dar certo não. Ah, mas... É porque todo mês é zero, entendeu? Ah, mas... E as cargas do mês passado, se você já entregou alguma esse mês, duas no caso, esse mês, aí ele já perde a... Eu não sei se vai dar certo não. Eu não entrego nenhuma, eu falei. Eu não entrego nenhuma, eu falei. Eu não sei se vai dar certo não, cara. Vai entrego muito. Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Então, eu não sei se vai dar certo não. Eu não sei se vai dar certo não. Nossa, velho. E aí eu vou continuar ver se você não vai dar certo. A máquina que você já tá honrando, essa galera também não precisa de mama. Você tem que mandar aquela logomata lá do seu canal pra mim. Vou mandar. Pode divulgar na live lá, entendeu? Vai empatocinada pelo RS. Olha aí. Olha aí. Para apontar. Não, apontar, né? 30 toneladas. Vai mais ou menos. A casa não sai. Falou em abuca. Bom dia, bom dia. Abucaramba, bom dia. Na viagem. Ei, cara. Abuca, abuca, abucaramba. Vou pegar a carga. Ei, tô pensando. Pode ir, pode ir. Pode ir, né? Arteiro. Não quero ficar em mim. Então, aí, mete MKM, compadre. No meio da... Eu quero passar no meio do comboio. Quero ver se alguém tiver no meio do comboio. Quero ver se alguém tiver no meio do comboio. Se eu passo por cima. Vai, mete só o rebote aí, cara. O Miguel, quando ele vai na rua aí, pega no... Pra normal, um comboio grande. Calma aí, qual é o outro seu caso? Manda logo o catalatinho no meio do pra cá, gente. Boa Arturo. Consegue. Se eu pegar alguma coisa aí. De motor, né? Tava mutado. Ele já de novo. É. Tem que entrar aqui, ó. Fazer KM aqui, onde nós estamos. É verdade. Aqui você vê a resenha toda, ó. Você não dorme, não, aqui, não. Eu tenho uma de seis mil pra entregar. Ah, então, Paulo. Você disse que tinha uma de quatro, uma de seis, tá? É. É 20 mil, né? Caraca, dando serviço, a manobra que eu fiz agora. E, e... E, e... E eu que fico que ele diz o elevador. Que raiva. O Arthur disse que aí faz 60 mil esse mês que ele tá pra pegar o veterano. E eu que fico que ele diz o elevador? Mas, Arthur. Arthur ficou preso no elevador, Arthur. O Arthur ficou preso no elevador, Arthur. O Arthur ficou preso no elevador, Arthur. O Arthur ficou preso no elevador, Arthur. No elevador do Elevacar foi ou no elevador do pessoal? De pessoal mesmo. Aqui do Arthur mesmo. Um idiota ficou apertando o botão. Acal еm, acalatá tinha around estado eléptico. É porque ele queria ficar só subido. E agora fallen behold frja a energia, Arthur. E aí que fica só subido. A carga de 124 km. Hein, aí é bom, viu? Aí é bom. BBC. Exagerando. Ah, é. Corinthico desce o 60.. Já saíram vocês? Não, nós estamos aqui torando aqui Para onde? Ah, estamos com 3... Não, tu tá falando nós ou os caras da live da cor aí? Nós aqui estamos com 3.000 km ainda, rodando Como que 3.000 km vocês não pegaram a carga agora? A gente 4.000 está aqui dentro Estão lá, mas eu não posso dizer, já estamos tranquilos Estou aqui já parado aqui na estrada Porra Eu acho que não saí Pegou aqui 4.000 km no cacete Não tem essa não 4.000 km foi lá no posto do pai João Lá no posto de Piranga Lá no posto de Piranga A gente aqui é Uma boa ideia aí Essa parece que a gente está dormindo Dá tempo tu terminar tua quentinha aí Pode comer aí, a vontade Você acabou que a gente está rodando Aí você vai pegar tudo Toma um cafezinho Toma um torita aí No chimarrão O pior é que a gente vai tomando um cafezinho Poxa, você vai tomar um chimarrão hoje não? Chimarrão e tomando era uma rotatória do meio da pista É a primeira vez que eu fui tomar aquele troço Eu não sabia como era que eu tomava Chimarrão Aí entrou uma desgama daquele Do bagacinho lá do Da foia né Maluco Parece que tinha entrado, não sei que desgama era Na garganta Que eu te cof, te cof, te cof, te cof Aí a cara É o que for Eu avisei Rapaz, ele vai estar lá que ele nunca tomou esse negócio O cara, o Delapip Tem um monte de gol em cima Tem um monte de esse negócio aí Tem um chá É como se fosse um chá normal Tem uns que dizem que Sei lá, como se fosse bebida normal Só tomando com ele quente É amargo pra caralho Só tomando com ele quente É amargo pra caralho É amargo pra caralho É, ele amarga Tem um finalzinho amarguinha Se não souber fazer ele amarga da boca Agora põe ele quentinho Chegou um pouquinho pro cara esquerdo Põe ele É a garrafa de café que Põe em casa com água dele Bota do lado É, é, é Terminando a água e botando mais Agora é esse Tererê e O chimarrão é a mesma coisa? Ou não? Não Não Tererê é gelado, né? Ah, é o gelado, né? O outro também foi quente A mulher tava com uma garrafa de café do lado Só que era a água quente Os meninos ontem Os meninos mandaram a foto ontem lá também Pra manter ele aí Lá no Porto Alegre Dizem que tá um frio desgramado lá Até a geleira tá dando Porra aqui Porra que tá frio pra caralho Tô sentado aqui na sala Tô enrolado Carro não é daquele cardão de pau É a coisa, é açaí do Rapaz 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 Se eu não dizer a você que começou a passar Novemente a gravidade do carro Tomando 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 Aí o que é que eu faço? Eu compro a Arminador de pau Porto todo em rodela lá no país Ah, o meu tá foca não Só de ser Que lag da miséria Tá dando velho mesmo Cara, sabe o que eu tô notando? Otão Sabe que eu vou lutar antes de eu sair do Brasil? Ah Cara, minha carteira tem a legislação Nossa Eita, tu tem que fazer a legislação né Eu vou... É, mas é isso aí é isso Lá vai eu, lá vai eu Eita, eu vou A curva é fechada da miséria Cara, eu tô meio assustado do cão velho Pode tentar uma coisa Ele é feio mesmo velho Tem que dar um assustimento que ele é feio É o cão, o cão é feio Ai ai Ei, ei Eita, olha o puta Ei Arthur Sexta-feira que vem agora eu vou completar anos Quero dar presente De onde? Como é? Sexta-feira que eu ganhei as NET Eu vou completar anos Se não é antes de eu ter presente não Ah, tu já deu? Foi mal Não É porque ele tem mal da... É o... Ele esquece, cara Tem problema Tem da porra Ai Tem uma galera saindo aqui da empresa Espera aí Deu o lag, eu ia parar... Puxa, passei direto Deu o lag aqui Para no próximo Vai da fazenda aqui, viu lá Aqui, meu irmão Essa estrada que o Tom pegou aqui é bom essa rota aqui, viu? É bom Sem muita curva não É, é só o filé essa rota essa aqui Pode vir O Pai se vir O Pai se vir O Pai se vir Mesa do outro E aí Posto Tudo que está no Ponte Ô, lá o Monte saia Coica aí, cadê? Eu me mostrei a base Fala aí com o Monte saia 281 Isso, vai embora Isso, vai embora, vai embora Estrada de terra Rodo Você viu? Você viu, Ricardo? Tem cara entrando e mandando... Mandando mensagem aí no grupo aí agora. Tem um tubo também, pode vir. Esse curso entrou na live aí, tá mandando... Pode me ouvir, tá cheio. Isso, isso, vem embora, vem embora. Pode passar, segue o líder. Segue o líder. Boa, boa. Não, eu tô em computador que o Fábio resolveu lá com o negócio do computador. Ele vai emparecer. O RS, de repente você dá como conferir. Ah, esse é você, olha. O RS. Eu estou de casaco verde. Desculpa nisso agora. Pode vir, pode vir. Mas a governo é porque ele não tem um módulo. Boa, se segura aí. Hein? Não, ele tem o Bob e ele me vê. Não tem um módulo. Não tem um módulo. É o tubo verde. É porque ele não tem um módulo. É porque ele não tem um módulo. Aí ele vê o quadrado verde. Pode vir, DJ. medeArma vilão. Não tem um módulo. não é a hacerlo do direito. não tem um módulo. o refri conectou aí, olha. você velha. uns um módulo Júlia dos rodes 2700. Olha lá, cara A gente passou direto Onde vem, foi ele? Não, tô nessa ideia agora Se tem um aqui, peixando em todo mundo, cara Amigo, tomei essa raqueta aqui, agora O cara aqui na caminha aqui Oi, cara Largou pra mim aqui, viado Rapaz, o que que é isso? O cara tá louco, rapaz Que misericórdia, velho Pra que isso? Pra que? Aí eu vou dizer Só tá todo filmado aqui, ao vivo, hein Agora você, ah, cagado que o cara faz Vem na manhã aí Tá uma bagunça aqui Não, pô O problema é não é ultrapassar O problema é o cara vai ultrapassar Ele fecha o outro O problema é que tem que respeitar, irmão, que não é corrida, cara. Já vou mijar eles, escutem, ao vivo. Fórmula 1 é domingo, hoje é sábado ainda, gurizada. Vamos segurar. Falta que você faz a viagem à toa, né? Valeu. Vou frescar, vou frescar. Eu tenho muito tempo em cima, Anderson, por causa do... que eu não vou estar sentindo desligado. Não, tuas de tropinha. Boa. Tô aqui, esperando. Pois é, tropinha, comboio, sessenta no máximo, sessenta no máximo. A gente vai começar. Aí, igual a gente. Ai, igual a gente. Eu sei, rapaziada, vou pegar um café. Falou alguma coisa aí alguém? Não, não, não. O cara disse que ia tomar café, perguntaria se no coador é bom Ah não, deixa esse louco chato Rapaz, eu vou falar, Tom Tá, tá, pô Eita, que um cafezinho agora mesmo seria bom, viu Cafezinho no coador é bom, é mesmo Olha, esses caras estão todos atravessados no meio da pista aqui Olha aí, cara, abacaceiro aqui agora Que foi? Olha, pra trás aqui, olha pra trás Creca assim não, guerreiro Olha aí, veio ali, olha aí, doido, como é que tá o menino Rapaz, você tem que andar mais longe, né? Eu sou Mas, ah, você tá macho, me pregunto Aí, o cara bagunçou meu caminhão, eu tô ficando ali Ô mecânico, não sei que você não bagou direito não, velho Ei, vou pegar os mods de Bomb pra nós andar aqui Tem quem é de Bomb? É Vamos vender ovo aí Ei, se nós pegar um mod de Kombi e passar aí só o carro do ovo É uma pomonha Pomonha É da Nani, é Ô resenha do carro que vai ser esse dia Ó, o doidinho como é que tu agora Devaga aí galera, devaga aí, tá tudo parado Ela tá escolapando já, Gabriel? Bora, Chico Esse bop tá massa, viu, ô doidinho Esse bop teu aí Viu, hein? Tô vendo aqui, pô A verde e verde Aí você tá doido Tá bonito, hein Não, meu Deus Pra nós tá aparecendo aqui só o bumbum verde puxando a carreira Pode puxar, Ricardo Aí vem um aqui a mil por fora aqui, ó Eu tô passando Eles pararam aqui na frente uma vez, cara Caraca, que lag da miséria, né Fala, doidinho Pessoal, cuidado quem for passar aqui na frente Pra frente desse lado, uma atenção aí Eu dei câmera zero aí, tá? Mas tô parado no acostamento Pra ficar tranquilo Pode ser de boa Doidinho, vai com a gente? Eu dei, eu dei Vai, não tem a minha cara Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Ô, 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 ô Pedeu aquela camada напрilha Você tá fazendo alguma coisa aí,弟? Só tô gravando até a parte da frente Se vocês pode irem Mas esse fone organizador é o pior que tem Eu vou mejar ele aí Ô, 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 ô Tu organiza e te trazendo pro lado do contrário Ó aí, ó, tá aqui, ó 70, 70 gente reparada Ô, doidinho Você vai com a gente? Vai Vai Ah, tá vindo já? Ai, interessante, galera Deixar um espacinho Pra experiences Ô, eu queria tirar uma foto ali Mas vocês já partiram O que foi? O que foi? Cuidado que eu estou aí na frente rapaziada Nós pode vir, eu estou parado Quem vai tirar foto? Pessoal, a gente ficou bem agora Eu estou aqui parado já Estou aqui parado já Estou parado Pegar a carga que nós estamos usando e vem para a próxima cidade A nossa frente, aí lá Nós erra junto e a gente vai indo Por enquanto... Está ligado? Entra na minha frente, o Fanny Pode entrar na minha frente, eu segurei Aí tem que vir um Obni Pode ir, pode ir que eu estou gravando geral pela câmera 2 Vai no outro lado, cavalo O doido Pode vir no meio da pista aí, a gente pega o meu queimado aqui É nóis Só o povo vinho Eu vou Agora Agora é um Volvo, uma Mercedes e um Quadro Um Cubo V Devagar, devagar Duvido que é esse caminhão É lançamento, a gente está chegando aí Está coberto Ah, mas esses são os pede-break Loco Vai da contra-mão no patro Vai, então é lindo que você viveu com ele Todo mundo alinhado Calma ali, corredinho É a putaria a gente fechar sabendo que o Pumbuio vem o cara fechar a estrada Já estou Causar uma profusão aqui de trás Amado Aí você vê a treta Vamos ver só o lequezão Nossa Ó Ó Que voz de ter aqui hein, todo mundo arrumadinho ó Bonitinho, feio, arrumadinho Ô buzina feia da minha Agora eu estou vendo o voo Olha, olha, olha Tá ligado não, eu tenho tudo de certa Cuida, 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 cuida Cuidado e eu desço aqui E aí Tem um Bora Cara, esse cara me deixaram Bora, pode ir, eu estou Alcançando no meio do caminho Vamos lá, cambada de Zé Ruela Eita Eita, essa me acusou Tem um cavalo, tem um negócio verde Aqui é carroca Tem cavalo Vai Ah, nossa, elimina aqui Já deu na taqueta do, do, da polícia aqui já Vamos Foi invisível, agora ficou invisível de vez John John já se barriou Não passa não, moleque, aí tu pode combo assim mano Desculpa o meu palavrão aí Ah, é de se relaxar mano Tu conta na moral, normal aí Vamos Pai, tu me quebra véi Sim véi Véi, tomando o rabo Opa, tô em live velho Não me esqueço Tá vendo aí, você me quebra que tá gravando Tu rei Véi 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 Não bota, se você for de frente pra gente vai dar mera Véi Não bota não que aí vai atrapalhar Vamo avisar aí na frente aí quando frear mano Véi Véi E aí, RS E aí, RS E a desse também aí, aconteceu isso aí também, RS O cara Tava, tava conversando com o cara E aí, po, mano, dá pra correr aí que eu tô organizando um comboio aqui Aí o cara pegou E aí, você se marcha Então vai com o servidor privado Fica só ocupando o PX aí Quando a negada fala, ele tá falando merda Aí ele tá achando ruim Não sei que saia, não sei o que Começou a putar Porque tem muito cabo aí Bota dano moral pra ele É Mas eu já corto ele dois minutos Caraca Tem uma nave Tem uma nave levando tudo ali Vai te embora, vai te embora Tem uma nave ali que passou a mil no carrinho Calma não, calma não Calma não Colegue da miséria, cara Eita, 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 presente bonito agora Bateu aí, cara? Não, bati não Tô vendo é o teu aí Eita, cumpai O Doninho ficou, Doninho Eu vi ali Segura aí O Doninho ficou Segura aí, ó Pede de breque aqui Não, vocês correm muito, velho Correm muito? Nós correndo? Tu tava parado? Correm muito, você passa com o avião aí É, o caba O cara que queima carga A gente tem que não recorre muito O cara que tem uma carga A gente tá correndo mais pra ele É, o caba É, o caba É, o caba O cara que tem uma carga Cleber, aí, Cleber Aí, Cleber Ah, já desorganizaram aqui, ó Já tá um ultrapassando o outro Já virou freio Eu já vou passar todo mundo A gente tem que levar o apagando Também fica assim Aqui logo assim Mano, saia do meio aí, mano Que eu tô com o que fazer Se você tá embaçando aí A polícia nasceu a organização de você Ia ser na noite Eu já fui também Eu já fui também Eu já fui, porra 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 Só um caminhão na minha frente Agora Mas o FPS cai Às vezes O azão foi Ei Acaba dizendo que tá lagando É o cara, lagando não O FPS cai porque Porque É aquilo ou outra É lagado E é lagado E lá vamos nós Cadê, cadê o cubo verde Comboio Comboio BR Brasil Cleber Cadê o cubo verde Que não aparece Não, eu falei Foi abduzido ele Foi O motivo de a aria ninja Não foi abduzido E eu ainda tô na Mercedes Aqui, chupando manga Olha lá E é Não, ainda não Oi Parece uma bola de boliche O cara lá deu no meio De todo mundo tá voando Cuidado, cuidado 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 Olha, peraí Olha o cutão Pneu levantado Pode passar Pode passar Guilherto Eu, o cutão Que passou por mim Com os pneus levantados A carreta levantada Só os pneus da carreta No chão Não, também é um dos surrisos aqui Vai estar só de vim Para ir embora Para ver Irmão O mod que o Tom tá usando é o Transformer Ali é? Ali é o lançamento da cor da OVSS ali, o lançamento da SS pra ser lançado aí, é exclusividade. Ah cara, vocês vêm por esse morixe, era caminhão pra tudo que é lado. Eita, passei dentro do mato, não tem freio não, acabou o freio, tá tranquilo, o cara passou nesse instante, aí ele mostra essa semi quebra, agora que o cara tá no cordão, o cara tá me fechando, tranquilo, tá tranquilo. Pelo amor de Deus. Tô na treta, tô na treta. Pelo outro carro. J.C. você tem que acompanhar a live mano, ficou da hora aí, o filmático que eu fiz em você e eu correndo na estrada, ficou top. Boa noite pessoal. Caraca, deixaram o negócio aqui no meio, ó. Eu ainda disse. Tá da hora, ficou da hora, o filmático que eu fiz em você e eu correndo na estrada, ficou top pra caramba. Você tá acompanhando a live aí? Não. Não, não. Tá com uma dúvida. Falei, ficou da hora né mano, da hora. Paraná, todos os mrs por causa desse... Parano coisa, o Paraná é a oficina aí. Falei, você tá bom então é a oficina aqui, a minha direita que é. Salve, JL. Ata mano, ta caramba Dois Tô dando like demais velho Cara nem conversa, tem que terminar esses três mil Bora Tem uma oficina aqui na frente Tô aí É o Lanterna Verde Ele tá aprendendo a cantar inglês aí que é pra chegar lá nos estados no exterior Nos estates lá nos estates A América Chega lá e o Arthur hein Arthur Chega lá e o Arthur O Arthur O Arthur chega lá e fala Fala com os caras lá hein Bate a lá, chupa a maré Abaixo, eu não consigo te ouvir velho Oh, cadeira da praia Esse não, esse não foi eu não mano Ele já tá velho já Pode tacar ali qual? Aí Cadê doidinho? Vai lá, não tá aqui mais não Segura aí que vai ter uma entrada esquerda aqui Oi! Oi? Estou indo e roubei o carro ali Ué, você tá com alguma cara, não é da gente não? Quem? O doidinho É, tá aqui Não é doidinho? Oi? Você tá com a gente não? Eu? Você? Eu parei já, faz tempo, pô, não parei? E aí galera, alguma carinha aí? RS, carro de castelo Boca de salsicha Pô, pô, dá uma segurada aí Não, não, o cara tá segurando, eu vou dar tudo Como é que ele sai? O cara tá mandando a segurada ali, ó Uma segurada pra ele, ó Ih, uma balançada Sem mim não, oxe, sai fora O cara tá meio debilitado Deve ajudar o cosmo Vamos a marcha Vamos a marcha, é só no pompom Vamos O que é isso? O que é isso? Teve uma que eu subia essa barranca aí Eu pensei que ia virado Eu pensei que ia virado Eita, companho bom, seu menino Olha seu menino, tô deixando um prazer pra você aí, cara Tá vindo, Arthur Qual é que é? Vai, JT, me daí Volta fundo, volta fundo aí, cara Já vou passar e fizer com ela Tá na minha frente aqui, ó Ah, compadre, tirei um fina aqui pra você não lague Eu só consegui ver a fluência Não, eu já fui O que que eu fiz? Foi propositalmente Calculado Você vem pra ir do outro lado aqui Se dá pra passar por aqui Não dá pra passar por aqui Não dá pra passar por aqui Agora, meu fadinho, esse ônibus aí Que ele tá muito sério Um pouquinho de apostamento Mas na cama da Arão Não dá muito... Turdíssimo Tom, porra Caraca, sumiu tudo Também tu levou aqui uma porrada De... De carro, hein? Perdeu, cara Perdeu, não Perdeu, mano Perdeu, Tom? Deu lag, pô Deu lag e bateu do frente Fechou até o jogo Cinco mil km por hora Quanto? Cinco mil km Eu acho que deu isso tudo Deve ter dado, né? Ah, não, Deus Tá aqui apitando aqui É... Ah, então eu vou esticar aqui Pra terminar aqui Ah, pode esticar E vou pegar... Vai pegar... Vai pegar a mesminha Tá Doide é doide, velho Falta três mil Quer pegar uma de três mil não Daqui pra lá, não? Vou fazer só uma pequena aqui Só pra... Desbugar, entendeu? Só tu entrar na cidade aqui na frente Fazer a carga até o final E daí volta O que aconteceu aí, Gustavo? Pô, você chapou do nada no carro aí, pô Vou parar na cidade próxima aqui que tiver Acabou o freio, maluco Dá três mil km, mais ou menos Agora... Não regula tudo certinho que é isso que acontece Rapaz, não tem nenhuma rota... Nenhuma cidade aqui em casa... Pô, Chico, corre essa... Rapaz, eu vim confiando no... No outro carro na frente... Ele bateu... Foi de atrás, mano Por isso que não tá aparecendo O caminho tá voando ainda, velho... Ainda tá voando ainda? Certo não, mano Ei, Joy, porque eu tô divertido Eu tô... Não quero ver se tá passando desse jeito aí Tá desgrama na memória mais não, pô Processador Ainda tô um B ainda, velho Tu falou tanto Bem no meio, velho Bem no meio A gente já tá na boa, velho Vamos lá Vamos lá, meu parceiro Que eu tô andando Tá no meio, velho Tá no asuaio lá, velho Vamos lá que eu já vou te passar, velho Não tem nem dúvida aí, ó Já vai ficar pra trás, velho Eu já volto Eu vou tirar alguns borda-passa lá Que tá pesando meu jogo Ó, já ficou Já era Fé da puta, fé da puta Opa É isso Esqueci que eu tô em live Tão fresco me fechou aqui, cara Nessa, o carro não deu dano, não? Não Deu dano? Deu dano foi menos mal Hummm O cara chove o jogo Vai derrubar do cérebro, velho Porra Que foi? Ô, irmão Desce uma câmera zero Bem no meio do caminho aí, cara Vai me deixar surdo, misé Agora tu me enxergou, né Seu... R... R... É... Tu tá dormindo aí, cara Te liga Eu tô fora da estrada e não enxerga, né Ah, é Tu vem dando pau lá de baixo, cara Tu vem pechando todo mundo Te liga aí, mano Vai, vai Porque esse cubo verde Pra casa do cachorro, rapaz Eita, porra Eita, porra Oh, agora pelou Chegou o devozinho, é Agora pelou, velho Nunca se dera, agora que vocês vão brigar Que isso? Vai, 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 Ricardo Vai, Ricardo, vai, Ricardo Vem pra cá e ainda tem razão aí, tá, rapaz? Tu tá dando câmera zero no meio da pista, ô Zé Guelo Te liga Eita, porra Eita, porra, é confusão Eita, 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 eita E também pegou não, pegou não, pegou não, pegou não, pegou não Não tem que brigar, pô, o cara tá longe de mim Nossa, velho, cê é louco Não, tem vezes que esse jogo é estressa, na real Se diverte aí que é muito melhor, velho E aí, velho É, pô, é, vamos parar de briguinha de menina aí Não, tem vezes que esse jogo dá um estresse também Vamos parar de briguinha, o cara me deu no meio, louco Deixa de fiscura, macho, vocês aí ficam com um negócio de fiscura e o outro aí Se eu morasse perto da tua casa, quem ia resolver contigo era eu, fulerais Tu além de fazer as coisas erradas, quer ameaçar os outros, tem a vergonha, macho Não sabe jogar em combo, sai fora, Zé Ruela Ele ameaçou, é esse? Eita, pô, bota pra ruim, cara Olha o pau quebrando, olha o pau quebrando Vai esse? Oi A gente ameaçou? Não, é que ameaçou Pois é, macho Ah, se eu tivesse aí, eu ia, eu ia esculachar Filho, mano, pô, daqui Eu ia esculachar Pô, caminhoneiro não tem nenhum nido, não, pô Ó o pau quebrando, eita, pô A gente quer até com o discurso não, mano, se diverte aí, tá ligado? Ó, tá ligado aí Bora entregar pro teado, rapaziada, bora Cala a boca, arrebanho de velho Nossa, a vida já é difícil, aí vem pro jogo pra se... Meu peixinho não pega, mano, na raiva do caralho Tranquilo, 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 tranquilo Vamos continuando com muita maneira ainda, Zé Ah Aquela bagunçando tá maneiro Qual é a questão que vai fazer outro? Eu não sigo Ei, Doug Fui lá no seu canal lá no YouTube Tá igualzinho ao Doug do desenho mesmo, hein, mano Puto que la merda É por causa disso, mano É por causa disso, mano Eu ainda tinha uma porra de um cachorrinho aí, né Um mostelinha, né Aí, danou-se todo Olha os caras querem trocar de assunto É Ih, os caras... Deu ruim pro parado aqui pro Lundel Oi, então, vem pro cadadinho Deu ruim pro parado aqui Que caralho? Passou um... Passou um carreirão comigo Isso Não curva não Passou direto Da hora Aí, ó O caminhão nem pega agora Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir com o segura que é a carga pra você, vai Vem catar um toro apesar daquele cara Não, toro apesar daquele cara Não, toro apesar daquele cara Não, toro apesar daquele cara Tá vindo botar a carga, já? Já, eu tô naquela carga que você viu Vai ali, vai, pode ir Tão uma estrada aí É aqui Tá um negócio ruim Do cara andar chovendo, viu A turzinha ali tomando banho Amanhã ela tomando banho de rio Tá chovendo muito mesmo, velho É Tô Tô, André, tô... Tô aí Tô aqui, ó Tão um caminhão mesmo Tão tudo mais veio Tô, tô com mod Tô, tô com mod de caminhão Tô com a chuva Ele pegou uma do cabrão com o RS Ah Né? Pegou, pegou É, porque é que ele não pegou comigo, viado Ele ficou caladinho, viado Foi? Falou mais nada Falou mais nada Ameaçando um pouco, viada Videogame, o cara é valente Tem alguém que dorme perto Ali não, por favor Não precisa Mas é igual o Moisés O Moisés foi ameaçar o carro Porque morava em Brasil E trabalava na... É... Que é a contadora Quase... Não sei, você que tava longe Ele ameaçou... Ele ameaçou... O... O... Naruca Aí eu fui, comprei a... Comprei a briga E falei que eu pudesse vim cá Aí... Aí eu... Espera um tempo daqui A banheira da frente aqui Ele fez essa mesma coisa Com o Dona e Sans Só caiu o irmão dele Que saqueu, mano E ainda tá na nele clínica Ele fez com o pé Foi Aí tirou foto do revolver, mano Mandou a... Alguém me ouvindo aí, rapaziada Quando foi um dia Ele foi tirar onda com o Paulinho Paulinho lá em Brasília Perto da casa dele, ó Pupit Ali é, macho A sua casa é 250 Algum... Enfrenta uma praça, é? Aí como é que você sabe? Aí eu achei torno pra janela E quando ele olhou O cara tava bem assim Com a puxola na cara dele Fala alguma coisa agora aí Pra daqui mesmo lhe derrubar Aí ele... Sai do Discord na hora Teve um cara... Teve um cara, Tom Quando a gente jogava Free Fire, sabe ainda? Aham O cara pegou Começou assim Tipo assim O cara... Gente fina Todo mundo, entendeu? Aí ele pegou Ele pegava a mecha pros caras, sabe? Aí ele pegou O cara roubou Três conta dos caras da minha vida Três conta... Vai na malha É genéio Aí o cara roubou Três conta, viu? Aí eu peguei... Beleza Aí eu peguei Conheci uns cara Que morava perto da casa dele, viu? Pessoal Aí eu... Pedi o cara O cara bateu uma foto de frente da casa dele Bateu uma foto de frente da casa dele Com ele sentado na calçada E mandou pra mim Aí eu comecei a conversar com ele no Discord O negócio é o seguinte Eu quero as contas Eu sei que foi você que pegou E eu quero amanhã Não sei o que, não foi eu não Eu vou só te mandar umas fotos aqui Entendeu? Não adianta tu se esconder não Aí quando ele viu a foto dele Mas esse cara chorava Não, o cara não passa nada comigo não Não sei o que, não sei o que Pois é, mas E eu sei que tu tá sentado debaixo do pé de ar Nesse exato momento Aí o cara mandava O vídeo, tipo assim, um filhinhozinho Ele mostrando, ele olhando com o lado de puta Preocupado Não, não, o cara amanhã eu arranjo Amanhã eu arranjo as contas No outro dia ele devolveu todas as três contas Ah, eu sei que esse Moisés Mais nunca, mano Diz ameaçado No Discord O cara, o Paulo ainda disse Se eu souber que você tá ameaçando Alguém no Discord Lá e alguém Vem salvar Eu disse É Eu tenho aqui na sua cidade Você não mora em Brasília A rua tal Aqui, eu vou mandar a foto Aí, eu mando a foto E ele procurando o cara O cara bem de frente O cara no carro assim Com uma pistola Com uma janela Onde ele tá com o computador Ele mora no apartamento E Só que o dele era bem baixo Ela tinha cortado Desapartamento de casa Sua casa é número 250 Enfrenta uma pracinha Com uma árvore E como é que você sabe Se abre a janela aí Veja aí a pistola no seu cara Cadê esse cara Ele é especialista Salve Bora Ele salve Greta Olha Eu não observo É, tem uns cara que acha Que porque tá na internet A negada não consegue encontrar não Bora, bora, bora Quando chegou ainda Tu pensa Ó, então Se ele tem aquele Vibro que o meu dele Enferrujado Eu penso aqui Aí, a pistola A 9000 Eu trabalho na Na coluna A pistola da dor Aí Naquele coisa lá De fazer natal Isso Me faz azar Aí, ele desenha Aqui Ele trabalha lá Conta a torre Aí, como é esse negócio aí Velho Ah, lá Você consegue A gente consegue A gente consegue Trabalhar lá dentro Lá Tem uma A concentração Aí, eu não sei Manda a atenção Trabalhar Com o seu Posto Contadora De Dinheiro Que é se achar Maior A presente Mas, não Que esse vestido Ontem Ele sumiu Do mapa Esse cara Ah, tem uns cara Que é fuleirais Tu viu Hoje Nós conversando Aqui no Discord Aí, o amigo Doidinho Aí Já morou Aqui Vizinho Aqui de casa Não Não Dá 2km Entendeu? O Fiche Quando entrou Eu já perseguei a pesquera Porque ele falou Do rio Ele tá ali É o PIS Igual, perto Do jeito que é Vai me caçar Na falha Com esse bicho Eu já fiquei Já meio arisca Aí, depois Ele começou A se trovar Com a galera Mas, olha Olha Mas, olha Vô, o Fiche É de bom Não, eu tô Lugar aqui na Guerrezinha Mas, eu gosto Brincadeira Apesar Ele ficou ali Como se fosse desfazendo Do bagulho Que o Roberto Falou Aí o Roberto Não gosta Ele marcha Vai Viu Aquela parada Vai dar Não, é só o Sueira Aí, depois Ele Se bater Vai ter É porque A negada A negada Tem que saber Ah, tem jeito De ela assim Eu tô perguntando Já Quando eu pular Eu vou Com a gente Que já conhece Essa resina De boa Mas, eu Nunca brinquei Com o cara Assim Não dá pra melhorar Isso Até o Roberto Já fica meio Vixo Tipo assim Eu gosto de brincar De zoar Tudo bem Direito Mas, quando eu vejo Que o cara Já passou Pro outro lado Aí eu pego Eu mesmo Lá e cancelo Não, cara Parar por aqui Que não dá certo Não Vai assistir Eu também Só assim Tá gravado Se você prestar atenção Faz tempo Que eu parei De tirar brincadeira Com o Cleber Não É Ele faz até Ele também Por quê? Porque ele não aguenta Eu barrei Nesse negócio De ontem Mas, disse Que ele tá Comentando O seu Só foi uma pessoa De jornada Ele tá Mas, já tô Cochilando Aqui já Tal Tá De verdade Falei até pro Caio já, pra não tirar mais brincadeira, não sei o que ele fez, falou contigo, mas não falou com o menino, como é que não falou com o Cleber, tu viu, falou, tô com saudade de você, garra disso, pega A, pega A, um líder não, fica a semana que era lá, a brincadeira assim, de nada, o cara pegar, é assim, pode cortar o águia, tem alguém pra o cara entrar, pode se divertir, não pode se divertir, exatamente, ah não, de novo não, de novo não, bateu de novo, tá, mas não, tá dando muito leve, velho, vou parar aqui no posto, aqui, a meia vez, a meia vez chamar de novo, Então já passa ali a massagem da mulher e eu volto Eu vou chegar perto de você Vou encostar aqui Chega, chega pra trás, ô, Tom Arthur, o que é isso, Arthur? Ainda bem que você que tá pedindo, eu sei com gosto, viu Menino guloso, viu, Arthur, tu Ah, pra galera da Angola? Eu perdi a declaração, olha, vai, vai, vai Homem, se não fosse eu ficar com a ar de vocês não Não Olha o João, oi, no final 28 eles caiam O que eles estão ali? Os caras bariram, tá tudo saindo O bonitão não fala mais nada nada, ficou caladão Quem? O bonitão lá Alguém no caso falou que saiu de real Olha lá, viu? Ele já tá trancando o esse aí que falou. Ô, meu querido, dá licença aí, ó. É o Zelata. É isso, Zé. É o Zelata. É o Zelata, tá ligado? Sim, tá pedindo pra passar na frente desse cara que me pechou. O cara não sai da frente. Já tem. Daqui a pouco eu já vou dar outra cravada no meio dele, sua coita. É, eu vou já começar o baratão. O que é bom é bater no caminhão dele e botar ele pra perder a carga. Pra ele já se zaner e sair do servidor. É bom bater de linha com força, viu? Só pra perder. Ô, oi, bate de... É certo, é, Zé. Cara, você também é uma rede de zé. O que é que sabe? Bom, até se merece o meu fã com ovo ficar por não, você? Ui, fã com o que? Uou. Ui. Você não vai com salsicha não, é hoje? Salsicha, sai daí, louco. Segura aí, segura, tem um carro parado aqui. Tá doidão? Vai lá, ele não deixa o cara passar o JL. Uai, e se eu fosse eu, se eu passar o velho, você trava. Eu falo, sai daí, rapaz. Sai daí, ô Zé Ruela. Ah, veja, daí com o boi, ó. Tá cheio com a qualquer. Uma vez. Esse que aparece pra mim lá, já vai direto. Toma aí, já volto. E é agora que eu vou dar no meio dele. Outra rotatória. Eu adoro pegando o mapa. Tá bom onde os caras estão fazendo comboiozinho também, no Elite da Rodade, cara. Mapinha tá muito bom, pra... É, mas... Servitorzinho, navio, não tem ninguém, cara. Só arrumando aparecesse babaca desse aí, que essa apareceu. Mais outra rotatória, roloco. Ah. É esse, velho. É um peixinho pra falar merda. 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 Você mesmo, quebrou eu, hein, velho. Não. Eita, porque o seu policia só não aí, velho. Você vai ter um sacio aí. O carro tá postando lá na frente, ele vai ter um sacio. Ele saiu, o palhaço saiu do servidor. Com certeza, mas deu lado. Passando um pouco da viagem. Vigou só que meu bicho estava... Eu gosto de ver que você... Vem aqui no meu portão, mas se tu mora na minha cidade... Eu vou no seu portão, eu vou no teu bocão mesmo. Eu vou encher essa boca de soco. Você vai conseguir entrar ai agora? Pode vir aqui, eu vou me... eu espero. Pode vir embora. Segui que passa a cadeira de praia, não vai ser rápido e pude te ir. Eu saio agora. Oi. 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 Um negócio com a lâmpada e eu decidiro arrumar isso pra poder... ajudar na mulher, né? Meu Deus, eu saio de pôr! Caminhão pôr, né? O que ele tá fazendo com esse super? O cara tá em cima do semáforo, mano Hahaha Ai... Negado a rindar desgraça dos outros Gente, o melhor pambuio de todos, irmão, só aqui com vocês, velho Tu não viu nada ainda, mano Fala aí, Leandro, fala aí Esperar pra mim é chegar pra nós pegar outra carrada Tu não viu nada ainda, irmão Tá bom Tem dois cabos pra acabar aqui, peraí Esse é só o começo Ô, Doninho, você se lembra do doutor? Calma aí, eu vou pra você mais tudo Calma aí, daqui a pouco eu falo com você Ah, beleza, beleza A gente sabe que tem que ser uma pessoa dada E aí... Já papou com duas vezes aí, tá? Beleza, pessoal, vou pegar uma carguinha aqui na... aqui, quem quiser pegar aí tá 435, beleza, vou só pegar carga, deixar conectado, já volto rapidão. E agora eu fiz segundo a luz para a chave. Aí o Dodô, precisa ter ajuda, não entra no desconto, como é que o caralho precisa? Obrigado. O Dodô, ele tá dando um... E aí, Rodrigo, espera um pouquinho aí que a gente já tá acabando aqui, ó, aí já entra com a gente. Beleza, então eu vou ficar perto da empresa onde eu selecionei a carga, beleza, assim que terminar eu pego a carga, fechou? Só vou parar na empresa. Aí, quer dizer, pode ficar aí na empresa aí. Caraca, meu senhor, porra, soca da miséria. Estou aqui em Marechal, beleza, perto do Cordeiro do Sul, Marechal, um pouquinho pra trás, só, bem na ponta lá do Acre. Chegando lá, a galera que tá aí dentro aqui, ó, a gente fica merdando pra me encerrar a gravação, Marechal. Ah, esquece a gravação, Marechal. Ah, esquece a gravação, Marechal. Ah, aqui tem o QR Code todo, né? Deve ter. Tá ganhando dinheiro pra miséria, tá fazendo vídeo todo dia, todo dia, se mais faz uns 3, 4 vídeos aqui no servidor. E outra, não é só um, não, o que ele faz no dia, não. Não é, tô dizendo, é uns 3, 4 vídeos que ele faz todo dia. Tá utilizando a PC? Ah, ele só quer pegar, tipo assim, ele pega carga de 200, 300. Só pra fazer o vídeozinho ali, topzera, pra galera e tal. É. Viu não, ele deu na pé do cara, que o cara pegou uma carga de 1.500 lá. Ele só queria uma carga de 800. É, continua não, galera, dá uma... Para de mozina, que lindo, gente, por favor. Pô, nome da buzina, pelo amor de Deus. Cara, meu, o barco me lasca agora. Dois carros na minha frente, eu fui ultrapassar. Na hora que eu tô passando, outro carro vai ultrapassar. Eu tô ali na... na ufina. Galerinha, moro, gente, pra vocês, viu? Eu sei que quis dar uma saída aqui. Qualquer coisa eu tava indo mais tarde, eu ia... Um abraço. Vem pra fora aqui, ó. Olha, onde eu tô aqui, ó. Ah, que leque da desgraça, cara. Vamos ver. E aí, oi, 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 cara. Ah. Imagina a 200, a 250, a 200, a 200, a 200. O que? Imagina esse servidor cheio, só de um, oi, oi. Agora, cada um funciona, não sei o que você gosta. Tem que falar com o Reinaldo lá, oi, assim, pra falar na programação do 4.1 Fest. Mas, um, um bom aqui. Mas, um bom aqui, certo. Vem pra cá, pô. Vai ser da hora, só. Vai ter aqui, pelo menos, botão. Tá, olha. Tá, equipe do lado esquerdo, aqui, ó. Tá, vamos estar aqui. Tá, velho. Voltei, voltei. Qualquer coisa, então, tô aqui pra pegar carga. Eu tô aqui em cima da empresa já pra pegar carga, beleza? Agora, passando aqui pra essa galera, tá acabado de carregar, peraí. Beleza, fica com o telefone, já terminou e já pego a carga, beleza? Vem pra cá, DJ, me bode. Vem pra cá, Vativaldo. Vem pra cá, RF. 219, né, querido. Vem pra cá, RF. Isso vai dar um treminho. 1. Vem pra cá, 21, né, do SLS. Eu vou ter que fazer essa viagem, vou desesperar. O varão, tá ruim, essa palestra. E aí, rapaziada, só caminhar um balado, credo. Não pode passar, não pode passar. Não pode passar. Não pode passar, não pode passar, não pode passar. Como que está de posição? Alguém sabe? Lá no menu, você tem a opção para desativar o nome da galera. Obrigado. Vem bigode, vem bigode, vem bigode. Vem bigode também, vem Marivaldo. Daniel. Vem bigode. Oh, Tom. O pessoal que está com o volume da R. Não vai ter mais com o volume da R. Eles estão usando aquele mod do som do Zéu. Não vai ter mais com o volume da Rádio, não? É, o menu aqui do L. A Rádio, a Rádio. A gente pode passar. Calma, não vai ter mais com o volume da Rádio. Calma. Não vai ter mais com o volume da Rádio. A Cidade da Rádio, que vi apresenta, que não vai ter mais com o volume da Rádio. Caraca, a gente chega nem um posto de gasolina, a gente tá com medo de ficar com rapaz Você não colocou o combustível aí? Não, não Eu não, porque você roda 6000KM e na conta em relação ao ônibus Da gasolina, é Não há ninguém, não, eu já tive esse nome, não Não, doidinho, chega e liga o contacto aqui pra ele O doidinho tá com um bobzão azul A gente bate, o doidinho também Estou arrumando um lugar, eu tenho que falar meu rebob O negócio tá ali do lado, doidinho, do lado do meu ali, os dois bob aparecendo ali Sai piscando e buscando também agora Aí fica piscando pra mim, tá ouvindo, né, eu sei, né Salva do CK Aí você não faça não, o cara tá mandando Gostou, R? E dele fotografia Ah, vem dizer, velho, que não dá pra eu andar nesse comboio aí Vou ficar doidado, dá pra cumprir Dá uma tarracada no bicho que esse aí, que tá, é problema Começa pra fuzer E aí, comboio bonito é assim, galera, valeu Valeu a treta Hoje eu vou tripar aquela, aquela treta ali Nossa, é louca, aquela treta foi chora Chegue o Rodrigo aí agora, ele já passou a cara Ô, Zé Roela, sai da frente O Ricardo tá passando por Nova Monte mesmo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Onde anda? Vai baixo, filho É, segue o Rodrigo, o Rodrigo já puxou a cara, ele tá na primeira no geral Barreiras, agora eu passo barreiras Ô, Rodrigo, garuja Ó, pessoal, já acabei de pegar carga Já tô só adiantando um pouquinho na frente da empresa aqui A carga já tá selecionada, beleza? Quem quiser copiar aí, ó Carga top Ali perde o gol, pô Se você vai lá, o carinhão Se você vai lá pro lado Acre Se vier pra cá, eu passo por cima, tá avisando Se vier por aqui, eu passo por cima, compadre Eu tô na contramão Marichal, Marichal, o nome do lugar que eu tô Ai, ai, você tá no chão Essa é a mágina, meu filho, não para Onde é todo, Diego? Você colocou pra um gol Eu vou aumentar aqui a velocidade desse ventilador aqui Não tá bom Não tá bem tanto, tanto de calor Não, não tá longe do, do Ricardo Não, mas é porque ele não inventou de ir na lua Ele tem Luiz Eduardo Magalhães aqui, sim Ele foi na lua, ele foi na lua fazendo ser o que Luiz Eduardo Magalhães O Ricardo já tava lá Lá no quilômetro 208, lá em cima Eu não sei se eu tô descendo o mapa ou eu tô subindo, querido Não, tu tá descendo pro lado do Acre aqui Aí, você me queda, viu, Ricardo? Que, Arthur? Por que, Arthur? Tu sabe se tá descendo o mapa? Eu só entrei aqui, peguei a carga e saí Não sei se eu tô subindo, se eu tô descendo É Tá subindo Pra chegar lá na curva, lá na... Pra pegar a via 170 De Juína Passou nova hora, mano, no campo de futebol, mano, tá aparecendo onde eu morava, hein? Caraca, igualzinho Deixa de ser mentiroso, dizer que é igualzinho o campo de futebol onde tu mora Doida que é mais limpo E aí, a galera que tava falando que vinha pro Acre aqui, não vem não, que tem uns OVNI aqui, uns objetos não identificados aqui, tudo verde, viu? Não, doida da fase 10, não sei porquê Quase a altura, essa brincadeira É sim, minha... Minha companhia, qual foi? Mas tem que pegar a bota, né? É, e esta... E aí? Lá estão lacriando em forma Ó o papo aí Ó o papo aí Ó o papo aí Estão carregando carretas Vamos cuidar com a gente de vocês É chegando ali Ó o papo aí Vai passar a ver Segura aí também, amor Segura aí, segura aí Segura aí E a vida não recebe notificação Nossa Nossa, ele tá no corpo Nossa Nossa Assim você, ó aí, ó Grupo da fome simples Maior acerta Maior acerta Maior acerta Ah, adiantado Dentro da pauta, eu só me devagarinho Que eu já não posso acertar Você é o próximo O Arthur agora é o gringo O Arthur agora é o gringo Nossa Nossa Assim você me mata Ei Arthur Lá nos Estados Unidos Tu Mister Please, salsicha Hein? Ai, vai que tão dando Estão Vi salsicha A pessoa, hein? Não, vai tão linda agora também Aí ele não... Aí o cara vai... Não entendi Aí tô indo assim, ó Salsicha Saldiwa 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 Ei, cara Quem tá comendo? Ai eu vou lá Caralho tá comendo Oia Caralho tá comendo Caralho tá comendo Caralho tá comendo Olha Caralho tá comendo Caralho tá comendo Um cara Cês são mais dois reais, viu? Dois? Cês são mais dois reais Só mais dois reais É Bote aí, bote, ó Tá comendo Sexta-feira agora eu vou completar ano, viu? Se quiser me dar um presente, viu? O que é Arthur? Já te deu presente Presente? Que presente? Não estou nem completando o ano porque eu quero presente Não, a gente deu presente hoje mais cedo Ah, mas foi malto Exatamente, com o Andrés do Sul é a última parada É, eu acho que é Eu acho que é Ai, ai, a gente me enterra esse ali, rapaziada, você está louco Eu acho que você me errou Peraí, deixa o jogo lá, eu parei Espera aí Vai lá Lombardi, vai lá Vai lá Lombardi, por favor Ei No dia desse, nós estávamos frescando aqui na Cal Eu disse assim, Arthur O Arthur, eu falando assim O Arthur disse que ia me dar uma DLC O Arthur, eu mesmo não, eu mesmo não O viado acabou me dando mesmo Lembra naquele dia que eu estava frescando Naquele dia? Aí tu disse assim, eu mesmo não falei não Falou oi, todo mundo dizendo falou Vai rapaz, vai É né, o Tom falou também O Tom deu a dele Pode vir, pode vir Eu também tenho a minha, a pessoa de ataque Tu, olha, tu deu uma DLC Deu Deu, mole, mas deu Ô, o Winter não consegue, quero cruzeiro Pode vir agora velho Boca, esse salchichinho só toma Vai ser Respeite Respeite, Respeite É o que, o... É o que, o... É o que, o... É o que, o... Daniel, olha aqui pra frente, Daniel Caraca, ele é bom melhor Caraca, ele é bom melhor O nego está meio ruim da garganta Deve ser bom Caraca, ele é bom Ele é bom, o guerreiro sai e aí tu vê aí É, dá celular, eles ganham Sabe a gente que eu estou aí, né, né Ué, o... Mulher Eu mostrei até com a F6, ó Ó, Mulher Pode vir o próximo aí Depois do gordinho E aí, o Arthur, o Arthur O Arthur vai abandonar nós aí O Arthur vai morando nos Estados Unidos Vai mandar O Arthur vai conseguir lá um PC da NASA Aí vai comprar Uns volantes Vai mandar distribuir pra nós aqui Toma isso, seus pobres Eita, Bolívia Como é isso aí, Boca de Ego? Não... Ai, ai, só abrir uma Desse empreendedora, né, ô Ricardo Oi? Só se abrir uma Quem tá na empresa é o Cadê do Machete Desse empreendedora Ah, você pode se abrir o que você quiser Tô mandando Ai, foi Adoro ele Olha, Arthur, adoro ele Tá fresquinho, viu, bichinho Fresquinho Tô igual ao mel, pô Igual ao mel, docinho, docinho, hein Vai, filho Tá fazendo ele parado Tá porra Tá porra Ô, nega Que foi, então, que foi, então O motorista que pegou, que a empiladeira pegou Que foi, teve problema de novo Que foi, teve problema de novo Oi Ô, nega Valeu Ai, tá Amanhece Ai, minha seguidora Porto Soares Eu não sei, eu vou pegar, legal Ah Pode vir, pera Pode vir Vamos aí Carma 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 aí Carma lá Como é que? Que bom Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai Ai, 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 ai... E essa é a terapia né, tem que estar movimentando-se. Beleza, então, acho que ele é pronto e dá o toque, beleza? Isso aí é doido, velho. Quando ele pegar aquela máquina ali, eu já sei logo de perto. Eu já sei já a treta que é. Dá aqueles doodopio ali, sem passar o teste com aquele balcão ali. Ele é o problema ainda pra fazer aquilo ali, não. Ele já aperteu, já deu a paradeira em verde, velho. Aí vai girar aquele jeito ali, sem observar ninguém atrás. E ontem quem ia pegar eu não era o menino náculo dele, o Nick. Ele foi de relar no Will pra trás, quando vinha lá em cima de mim, galera. Mas pegou a desgrama? Já teve um acidente com essa festa aí. E você quando for da ré, mesmo que não esteja ninguém atrás, não observe. Porque tá todo mundo descarregando a carreira. Caraca, você tem 37%? É, aquele... Já você é doido por passar atrás da... Calma, mano, meu aqui, olha que eu não sei se você é só. Calma, mano. Presta atenção aí, eu falo machucado mesmo. A parada que você não se parece que eu não sei se você está falando. Ele bem do lado. Onde vai? Saiu. Saiu? Eu saí. Começou a minha vida, irmão? Melhor aí, velho. Eu fiquei preocupado mesmo. Pensei de... Aí o do servidor, velho. Saiu. Mas lá não é organizado assim não. Que lá é uma bagunça só. Ele fugou. Saiu. Coisa mesmo de neve. E é bom que a mãe que só descansa. A carajá é estressada. Eu ouvi que o senhor está estressada ali dentro dela. É bom que o senhor descansa. Pensa que o senhor vai fazer na vida aí. Pensa que o senhor vai fazer na vida aí. Tá top como aí? Eu era. Devido na feira a gente tá lá. Vamos lá. Vou atravessar a barra agora. Eu vi novo. Vê novo. Vou atravessar a barra aí. Viu? Coloquei pra renderizar 300%. Será que é isso? Oi? Isso, isso, isso. Dá uma qualidade boa na imagem. Conte, né? Que ainda não pegaram ali. Que aí? Perdeu o dedo não. Perdeu. Foi a unha. Perdeu. Pode puxar. Não é só foi eu não. Foi a terceira pessoa já no meu portão. Achei, rapaz. Essa porra aqui deveria ser eletrônico, velho. Pode puxar, Daniel. Puxa aí. Vai puxando que eu vou filmar aí. Vai ficar tocando a imagem aqui no canal aí. Ao vivo, hein? Olha lá. Botou as câmaras agora depois que teve o véu. Pô, eu tô... Com o mod, né? Nem dá pra ver meu caminhão, né? Olha, velho. A pior coisa. Eu já disse a dia. Eu não quero ser rico não. Eu só quero ter um... Mais skin da cervejaria back, mano. Aqui quando o moço quiser comprar. E dá vontade de comprar. Você acerto? É rico, na moral, velho. É um... Bicho nojento da peste. É isso aí. É isso aí. Olha a picadinha. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Tem saúde não? Tem saúde não, velho. Tem saúde não? E aí, velho. E aí, eu tô... Tá. E aí, eu tô chegando... Vou chegar na balsa. Na balsa, eu vou chegar chegando. Rodrigo Guarulhos. Chega aqui dentro do mundo. Rodrigo Guarulhos. Vou chegar dando carralho de pau de lado, ó. Eita. É na balsa, não. Eu tô tomando aí. Aí, ficou top, velho. A câmera tá aqui perto do bloquinho. E aí, cês... Tá, tá a câmera aqui. Só pra sair... Deixa eu ver. Passa pelo cara voilado. Cara, essa bilhão tá travando pra você? Não. Caraca, velho. Pra mim tá travando muito. O Lucas já carga chuva. Tá ensinando a internet. Opa, aí sim. Vamos ver, olha. Tá top, mano. Tá top aqui. Nossa. Eita, eu tô chegando na negada aí. Vambora. Vambora, mete marcha. Ah, passou um dois já. Nossa. Nossa. Tá ajudando aí. A câmera... A câmera tá aí perto do Porsche, hein. Só buzinar aí, piscando aí. É isso aí. Eeeeeee. Morri, mas passa bem. Rapaz, essa avenida aqui no final. Tá movimentada, hein. Se ele quiser participar do canal aí. Arroz de Guarulhos, beleza? No YouTube. Isso, me dá um tapo mesmo. Força. Hum, além de raparica agora de banhar. Ah, raparinha. Sai daí ou... Desce? Galinha da cola, olha. Olha pra caladinha. É o que eu saque. Noi. Sai lá. Caralho. É. Vou dar uma saída aqui, galera. Valeu, Daniel. Cheiro na ponta. Ei, meu amigo. Segue a peixão aí, bro. Vamos, meu brother. Baixo quase na rua lá. Ali é só fazer o quê? É só jogar o... O arquivo tudo lá dentro, ó. É... Pegar o... Os mods que tá lá dentro daquela parte. Vamos lá dentro lá e jogar naquela faixa lá. Vídeo. 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 Dos, três comboi aí. Jama. Tem meia garrafa do vinho, Jama. Valeu, valeu. Vídeo. Valeu. Tá vendo que no busco compôs, não vai chegar a vivo na viagem. Tá vendo que no busco compôs, pode chegar a vivo na viagem. Valeu! Valeu! É, beijão! Valeu, beijão! Valeu, beijão! Chão, é chão. É, é suave, essa é a partida da viagem, eita porra, tá, tá bem, tá bem, tá bem, E aí? O cara tá indo na mesma mão que eu, que eu passei pelo cara voado. Nossa, é louco. Não, não, não era com dois não. Estou sentindo títulos, já tá indo voado, você é louco, é a Bolívia aí. 1.4 são. Nossa. Estou indo ligeirinho, tá aí. Eu estou na Bolívia, estou quase chegando a Equador. Quer dizer, quer dizer, Arthur, que a Equador é bom, é? Você está chegando em Equador não aí? Eu estou em Bolívia. Pois é, e depois tu vai para onde? Surã. Onde é que fica Furã? Surã. Surã fica onde? Equador, Equador. Tá vendo? Equador, né? Aí tem. Olha aí. Aí, ele tem a cidade, hein? Aí, ele tem a cidade, hein? Aí, ele tem a cidade, hein? Equador. Tem. Opa, top demais, hein? Mas dentro não. Rapaz. Agora estou olhando, hein? Agora estou olhando isso aqui, velho. Agora estou olhando, ó. Olha lá, ô, dois reais. Tá dormindo o menino já, o Tantra vai me dormir. Caramba. Aqui está o frio do caramba, mano. Eu nem estou com sono, você está louco. Só bora. Também dormi toda tarde? Nossa. Apelou agora, viu, Arthur? Eu nem dormi, velho. Não. Eu nem dormi para assistir, se sério. Só ficar assistindo TV, é que está sim. Estou chegando em cocau, estou chegando em cocau. A câmera trazendo o trator daqui, acabei vacilando. De noite ainda, deu um apagão. Eles vaciam, mano. Estou louco, tá louco. Chegando para voltar. Segurando um pouco para trás, velho. Segurando um pouco para trás, também. Só que pode me parar, sem sinal, velho. Caramba, o comboio está show, estou vendo aqui na mapa aqui. Sai da peixe, com a outra gente. Está top demais. Sai da peixe, com a outra gente. Sai da peixe, com a outra gente. Pode ser má. Ah, não. Oh, mano. Meu Deus do céu. Oh, mano. Meu Deus do céu. Oh, mano. Ah, ele falou a mesma fila. Eu nem posso ver se ela respondeu. Nem dupla. Errr. Não, não vai ficar. Eita. Escuta. Não. Esse ai que dá. Quem come esse cuquilo de salsicha. Não, foi a suquenta Segura aí, rotatória, beleza? A suquenta uva Olha lá, o cara já tá com sono também É o RS ainda Cê não tá com sono não, Ricardo? Que eu? Agora foi eu Eu não vou te responder Eu não vou te responder Vamos que vamos Ah, mas é um puxa saco mesmo Ele já tô desse jeito aí, não é de agora não, faz retempo Mas é o puxa saco mesmo, viu? Ricardo, puxa saco do RS Tá com ciúme? Não Tá com ciúme Pra não falar assim é porque tá com ciúme Fica logo Eu só Eu só vim pro ciúme isso pra você Oh, rapaz Me arruiou agora Pegou 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 Aí, nada, deixa tudo na boca É o tomzinho de açúcar né? Eu só tô sem... Não tô sem... Eu tô sem... Não tô sem de açúcar Tá, cara Eu tô sem de açúcar Vai deixar o meu bolão de trem E eu só de medo, né então? Hummm... Ai ai, ô E eu só de medo, né? E eu só de medo, né? Doidinho, car... Doide que o cabelinho vem e taca ali o ferrão, né Arthur? Ai, Dê É, né, rapaz, eu tenho um... um troco bem ganso, ok? Porra! É que tu quer? Que é isso, Arthur? Eu tenho um bem ganso, isso que a gente já manda foto Porra! Porra! Ué, vai! Mandar outro porrecar, o cara é casado, pô! Não é, mano! Que isso? Parece que é mais bravo! Parece que é casado, né? Nesse instante que tu falou aí do... Que era o Tom, é agora que a gente vai trair... Trair o Tom como é que é? A gente pode pegar vocês também na gravação do meio, velho Senão vai estar sempre com o que é que vem, mano Deixa eu colocar a câmera... Segura, segura, segura Que é isso? Estou aqui... Vai a câmera que sai geral, mano Um... 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 Estão passando pela esquerda e com a câmera 2 aí E encerra o óleo Para a possibilidade da resistência Estão passando aqui em ouro preto agora Olha pessoal, vamos dar uma saída até amanhã Pode passar a falta de abrigo Tá Tá, beleza Valeu, valeu Caraca, essa rodovia é boa mesmo, viu? Dá para brincar nela Atrás de mim, eu fui devagar A área da sombrinha Pode rodar Aqui ó E peguei aleatório Conta a ponte aqui, é lá para ali Ai, meu Deus, eu não posso ouvir a comentagem não, estou dirigindo Ué, eu acho que ele ficou vendo o botão secretário lá para falar para você Não, é o comentário do Instagram, eu não conheço o comentário, é a Maria Se quiser passar, é para passar BR e poder, se quiser passar, eu vou sempre cair para a direita Não, é todo mundo que pode botar a voz de mulher na live, não A mulher briga, não é A mulher briga, não é A mulher briga, não é Como é? Rapaz, é mesmo, a minha também estava Deixa eu passar da neva, estou com a câmera 2 Estou pegando a... Quem é essa lorita? Quem é essa lorita? Cara, a minha nem é ciumenta Estou contando uma ideia Até eu explicar o pó de uma carro estava rolando É, mamada, só um minutinho A minha desce aumenta A minha desce aumenta A gente está imprimada e vai devagar A lorita, tudo que entrava na carro, está fora O que está aqui na frente, está lá barinho, cuidado Rolou o arduo está fofando de alguém, aí dizia lá Calma Ai 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 Cara, eu preciso de ajuda para configurar a norma também O que? O bote com meu discórdico Ah, esse negócio do bote aí é o Fabio, o Fabio mesmo É, só que o Fabio está sem PC, então Ah, ele só vai estar a segunda ferida, não comecei a ver lá Olha o alemão na área, só o alemão Vamos ver se eu preciso também essa viagem de hoje Canção agora É hoje? Canção agora Notícias Fadida, né? Cadeira Fernanda A minha maré está de graça A beza sabia as horas Suou tudo aqui hein Zeca? Suou um amor 11 horas Amanhã é domingo, amanhã é domingo E eu que vou trabalhar amanhã 1.720 1.200 meu filho 1.200 Eu vou parar Eu vou parar quando tenta Eu vou dar 1.400 Pode empurrar o bote, empurra o bote 1.400 vai me terminar Bora tu, bora Deixa a empresa bota no lugar Bora Era top 10, não ia ter empatado no mar Agora é a defesa da inteligência, por aí Bora Para acelerar Vamos ver Caiu 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 para quê? Segura Segura Vai esperar Vai esperar eu terminar meus mil Aí vai ficar faltando mil para tu Eu espero tu terminar teu mil Eu faço a luta Poxa, o sol está correndo Você está doido Eita poxa, bota o 1.900 Eu estou no meio da lama Eu estou no meio da lama Eu estou no meio da lama Estou naquela estrada que está com uma lama Rota a torre Eu mudei esses carrinhos na moral O carrinho está na balançada de boa Vai lá e freca Ao chegar cedo Vai alemã Vai Eu estou travando muito, vou ficar para trás Não dá lag É isso Até na vida real Você não vai fazer que terminar tem minha rampa É isso É isso É isso É isso É isso Tem da real O cara fazendo um acidente na minha frente Não carreguei a nossa vida na minha frente Agora o carrinho está perdendo Vai o acidente Vai ser uma dor de frente Agora Com a hora do acidente O cara está pagando 60 Rapaz, eu vi tão ligeiro, desde aquela hora eu não bati mais nada, mas a raiz de estrada é fundarai Os pneus do caminhão tão vermelhos, vou passar aqui na farmácia, né, pra comprar um remédio A gente já conta também, o outro problema é mais que eu vou Vou esperar a baseada aqui, eu tô voltando pro trecho Tô voltando, foi, tô voltando pra tonhar, sai da frente, sai, sai Vem, eu tô a 142 km pro dia 8 Só tá dentro a pé, porque ele não tem mais sardinha, mas não é uma pessoa Exatamente Vê isso, pai Ai, volta que é tudo, ai, que raiz Vai, filho, vai Pode passar, pode passar, pode passar pra esquerda Pelo menos, acas, mas não é uma pessoa Ex's Vem, volta, vai, volta, vai, volta Mave, volta, vai, volta, vai Vem, volta, dê cão, dê cão, dê ál, para o alto aí, por favor Esca, vamos lá, vamos lá Vem, volta Vem, volta, vai, volta Vem, volta, vai, volta Oi? 4.200, será que terminar hoje? Ok 4.200 Vai lá de novo, Mike, vamos ver quem é de novo Pô, parece que é girado Ainda não, estou querendo pegar um ponto de luz pra mim começar a ela Achei girar, tio Mas já está preparado aqui já Quando está a gente está leve aqui no NIMA Seja bem vindo, muito grande, forte abraço Daqui a pouco já Já estiver no posto do vídeo Ei, eu estou passando direto pelo braço do viado aqui agora Nossa Agora que é uma maravilha Está ruim ainda, Shark Está acelerado, filho Vai chegar hoje, vai encerrar esse avião Quem pode ir, Satan, irá, para ela Queほど mor escrito, o meu nome é um logo Circulou, no tempo todo Seja bem vindo, vai trombando Seja bem vindo A finalidade, o meu nome é um versículo O meu nome é TV Vá sama 193 Cada ziemia que está na casa Sabe o dia Seja bem vindo, tudo o dia O dia barro no dia Seja bem vindo, tudo o dia O dia barro no dia O dia barro no dia E aí, estão ouvindo agora? Alto e claro! Alto e claro! E como é que escuta a normal? É por anteperudo ele, né? E aí, tem uma barra de barra de barra. A barra de direita será direitinha, hein? Pararam o trança aí, caralho! Eu achei met... meti logo, não teria feito as coisas não. Agora rodou na parede, tá... É play? É, não, mano. Vai devagar, vamos devagar. Vai devagar, vai devagar. Devagarzinho, amanhã vai devagarzinho. É, é bem difícil. Nossa, é louco! Nossa! Vai não, vai não, vai passar assim, achou que fugiu um pouquinho. Traco, porque eu tava olhando o cheque aí, conversando, falei, caralho, acho que eu bati em alguma coisa. Mas foi mal aí, mano. Nossa, é louco! Nossa, é louco! Nossa! 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 Eu tô antena mais ligeira que eu nunca andei, viu? A corte é bonitou do caralho! Caraca, eu passei de um jeito aqui que eu não peguei Essa rota aqui é boa Eu vou baixar o record, a faixa é só ela Pode ir, pode ir A câmera é do céu no meio da frente ainda Vai fundo Parece chegar aí, já descarrega E aquele mesmo de queimando lá de duas Pode fazer a gravação Pode acelerar já, rapaziada Pode, pode A gente está aqui A gente está muito bem Estamos juntos E é, tu já bateu A gente não tem 600 inscritos Eu não sei A quantos lá? A falta de carga 10, 10, 10 10 Estão me ouvindo aí, pô, normal? Pode passar, galera, pode passar Pode, vai fora, vai fora Tem uma tropa atrás ainda, vai fora 100% agora, Shark É, tem uma tropa atrás Tchau, tá, não sei Tchau E, kit, batiz Tchau, já vi, né, normal, normal Tchau, é, eu vi, né, normal Ah, eu vi, tento sim Ficou uma montada no pézinho lá, pô. Caraca! Que neblina da misera! Vamos parar no próximo posto ali, vamos parar, quem estiver atrás seguindo aí, beleza? Vamos parar no posto para a parte 6, para completar o treco. É, você pegou a pausa? Eu peguei. A hora que você sair da Transamazônica aí, vocês acham? Eu vou na pausa agora. Botatório aqui. Estão rodando na Transamazônica ainda? Entra errado, entra errado. Entra errado, entra errado. Entra errado, rapaziada, solta reto. Rapaz, estou ficando com a bunda quadrada aqui já na cadeira. Hummm, nem, nem, nem. Ô, louco, cadeira de praia, não fala nada desse não, lá ele. Praia, véi, você acha que é confortável? Ô, louco, pô, eu estou na cadeirinha aqui de boinha, gosto de esticar, na esticada, boinha. Vai, não, é, tá porra. Vai, tá, virando. Oxente. Caiu Cruz, olha, é seu irmão entrou aí, ô, cara. Mas não vai não, véi. Amor é o nome do cara? Caiu Cruz. É seu irmão. Caraca, eu caio, foi até? Eu estou naquela cadeira aí, tio? Caiu, caiu, não tem corra, não. Tem computador, não. Para acelerar, é tanto dinheiro que ele ganha ali Ela veio dizer que é a melhor chica do avião Achei um banco de uma Maga R 200 pontos Quase te trouxe Rapaz, eu estou quase fazendo um banho ativo Mas eu quero um banco Para poder fazer que o do Crafoce tem regulagem de auto Junto do trânsito lá, entendeu? O cara começa a ir no meu Crafoce Vou fazer uma base de madeira e depois Para botar metal Aí solta a base No banco, botar metal normal Ainda vou deixar a posição já isolando Só quero não fazer isso aí Só que aqui na manutenção, o cara pede aí Não sei se eu tomo um banco de Crafoce Achei aqui, estava bem escuro Tinha que dar uma empada nele Eita cara Ixi Pé de pena, sabe que vai reclutando agora? Não sei, não sei, não sei Ah, você está pensando, para aí Ó, não Ryo pequeno bota o motorópa Ryo veio de frente, eu só vou ter do lado dele Não, não, não é? Aham Será que não vai nem apesar? Cada 5 em cancha tem um novo aqui Meu Deus Deus do céu O que é essa? Parece que é 52 que não acontece Vamos fazer o lugar Vem pra cá André, tudo bem? Tanto que gravar, vamos ficar com medo Vem você pra cá Jesus Rapaz 4, 2, 2, 2, 3 Nossa, caramba Ah, meu Deus Chega de lado na cadeira de praia Não, 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 não Não, 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 não Cara, mal pergunto Mas como é que é cadeira de praia? Não, não, não Mano Eu estou sentado numa cadeira de praia Estou dirigindo aqui Com a cadeira de praia É, velho, sentado Entendi agora Se encontrou até uma resenha, velho Estou usando aí Vou dizer, é, tu pra mim da cadeira de praia E eu que estou na cadeira aqui de pau duro Entendi Olha Que não entendeu não Foi engraçado É que era só no Discord E daí tinha uma cadeira de praia Literalmente Como é, Aníbal? Como é, Aníbal? Isso aí Como é, Aníbal? Ah, a gente me deu o pau duro Qual é, Aníbal? Como é, Aníbal? O que, mano? Na cadeira de que? Estou sentado aqui na cadeira de pau duro Ah, Anderson, mas aqui é na direita de São Paulo O cara enfia a faca O cara enfia a faca e saiu Entendeu? Entendeu? Ah, sim, sim Entendi Coitinho, entendeu? Não tá tão caro assim não Eu sentado na cadeira de pau duro Entendeu não Entendeu não, viu? Não tá caro Dá real, dá real, dá real Já vai em outra tensão Não, eu digo que não era pra ser tão caro Eu tô no mesmo, né? É cadeira de madeira, caca Cadeira de madeira Madeira não é dura É dura, é nossa É dura e grossa, né? Rapaz, eu não sei se dura muito não Mas pelo menos uns 3 minutinhos Acho que dá pra segurar É com a Coca Eita, o cara ia ser É dura assim não Eu não sei se dura muito não Mas uns 5 minutinhos, 3 minutinhos Ah, longe, longe, longe não Tá meio duro E aí, vamos pra demorar, rapaz E aí, vamos pra demorar, rapaz E aí, vamos pra demorar, rapaz E aí, vamos pra demorar Fecha a tarde, velho Baixa o... Baixa o... Baixa o... Eita... Ah, pau Nossa, então ele quase é ruim Tem Não, atuando muito devagar Falta quanto, Tom? Pra tu, Tom? Agora, acho que tô nos 2 metros deitados Acho que é bom agora, hein? Eu tô indo bem devagarzinho Pra mim agora, tava faltando só 5 metros Pra mim agora, tava faltando só 5 metros Não evitava da batavia, eu te desligo Eu também tô acabando aqui no OV5, então Se você vai limpar, né? Também Acho... Acho bem por você Pode ir atrás, então eu já vemos aqui no bate não Aí é... fora de dano Eu tenho 77 Tô, Luz, você grava com o negocinho da MyVideo lá, né? É o quê, ó? Você grava os seus vídeos com... Vai falar com o negocinho da MyVideo lá, né? Tchau E aí Ah 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 Tô com o Pai, pensa que não lag da miséria, deu aqui agora Ah maluco, ah tá bem, eu tô passando pelo comboio agora Tô esperando só o último de carregar ali pra não poder sair de rádio aqui, na verdade Pois é, acabei de passar aí, ó, mas tô terminando o meu 5KM aqui, ó Eu gostei de terminar meus 6KM aqui Aí quem tiver parado vai observar sua carga ali A Arthur tá na frente da concessionária de frente Vai falar o Giovanni, o Juliano, pra não poder encerrar aqui Fica um duradido, outro bem bonitinho Tinha nega aí com o teto furado, viu, só não olhei o nome de cima que tava Pode entrar a barba, a sua direita Sorte deles é porque eles me pegaram e eu parado, viu Eles ficam parados Dá uma resinha aí, entra Ai, 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 ai Vamos tentar deixar alinhadinho o caminhão, alinhadinho pra ficar da hora Caralho, parado, dando bem devagarzinho E a metade na chibata pra cima agora de um tanque que eu não me vou Ah, Deus A gente já faz as 3KM, ó Deixa só o Marlon entregar e ele coisar aí do lado que eu faço aqui rapidinho A gente já faz as 3KM, ó, ó Vai Vai, quase Fechou o jogo aí pra alguém ou não? Não, ainda não Minha vida fechou, tá zerando O meu fechou aqui Fechei na suspensão, o bagulho pronto, derrubou Tá aqui do lado da gente aqui ou saiu em outro lugar? Aqui do lado de vocês aqui, pô Que uma burra Espera só o Marlon chegar aí, peraí Vai, 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 vai o caminhão dele com o Rodrigo, tá um e mandou outro aí, não sei quem é quem é Quem tá de ré, desliga aí, fazendo favor Olá, parada, peguei um carrinho aqui, rebolei e foi longe, viu Quem tá de ré, desliga aí Parado, prejuízo Juliano, de você em diante, vem piscando em busca, não tá vendo Ui Muita ré, né, cara 100% nada E ré contra ré, por si, opa Não vai chegar em busca Tem alguém pegando carga, por aí Vou chegar em busca O類 O O O O O O O E aí o pessoal, o caminhão do alemão está junto com o do BR, o caminhão do alemão aí está tudo junto, ficou feia a rota Vem de ré em mim sem dó, pode vir Muito bom galera, conseguimos deixar mais um segundo comboio, perfeito Buraca, gostei dessa casa Boa aí do BR, que neninho hein mano Fazendo aqui, gostei, esse entra aqui Aí é briga, cara Limpador do mapa, para ele aumentar mais o mapa dele, velho O BR é um ratinho de nós Rafael, está com o limpador ligado aí, está chovendo aí Qual é cara, deixa o meu caminhãozinho Faz o seguinte, vocês jogam essa daí, que eu vou comer aqui rápido, daqui a pouco eu volto para fazer a terceira gravação Boa na, você viu aí Vem nada do cara aí mano Daniel, Melo que está com a carreira aí Acabou, acabou o safado aí Tá, pega a carga aí, mas daqui a pouco eu volto Vou comer um bagulho aqui e volto Aí eu vou fazer uma terceira Nossa, eu vi a serra Enquanto isso eu vou postar um vídeo aqui Ah, que beleza Na verdade eu vou lançar um vídeo agora, novo no canal Agora você vai subir, Jules Quem vai pegar? Você vai subir ao... Você Fala Não dá não Tá, não vai passar confusão não Fui 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 ó Fui ó Fui para estacionar pelo velho Viagem Caralho dá, agora só que o ar aqui dá para entrar devagar E aqui não vai dar não também Vai abrir Caralho Fui 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 E aí, né? Cês, troco, beleza? Tem alguém pegando cargo agora? Viu, pose, quando eu pegar, então vou pegar um outro pra Rondônia, acho que tá mais ou menos uns 400km Ah, vou pegar então, igual, vou seguir Rondônia E aí, minha avião chapa de rosa, veja E aí, tá logo, caramba E aí, o próprio abraço, bairro, 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 bairro ... Alça de seu batalho Fato 6 o que sabe meu amigo caraca eu andando aqui no meio dos corpos com 150 km por hora se o caminhão tombar raviou Obrigado. Quase 4 horas de gravação. Você é louco. Felipe, não comenta... Não comenta ali em tramaíuscula. 60 segundos sem noite. Não comenta ali em tramaíus. Onde está o distrito? Alguém pegou carga nova aí? O que pegou aí? Veio que é uma carga aqui de carne e de porco A tonelada é pra dentro aqui, é rotol, é rotol, é rotol Mas aí, para cá, você ou pedido? É isso aí, não é? Não é que se me ama, não é? Se está logo assistindo, isso é como se me ama Caralho, porque é... É que eu me amei, não é? O Max, o Max, o que você está caminhando aí, pai, tem um problema, a galera quer ir, né? O que é isso? 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 Olha essa morata também, os cabeças, um rádio aqui, cheio de carro. Olha, o meu caminhão está aparecendo. Veio de agora para vocês ou não? Vamos em fôr de 1.175. Vamos lá. Bora, bora, falta quanta aí, deixa eu ver. A minha volta de 10.181, entende? Aperta, aperta Do 2002 na minha verdade Do 2002? Que pavel não Na minha 1880 Aperta da vitória e do 2002 Mas não bem Aperta né Aperta queria Talvez No cobre É isso aí, 10, 3º, 13º, 13º, 14º. Exatamente. Dá pra partir o luzeugorifo, dá pra partir o luzeugorifo, galera, galera. Faz a fineira aí, que eu vou filmar, eu estou ali pra filmar, beleza? Vai seguindo aí o Aleph aí, fica com a fineira aí, que eu vou filmar aqui, beleza? Pra ficar da hora. Eu tenho um ruído de gasolina aqui, quem quiser comprar Ah não, assisti agora na cidade Melhor, super bacana pra dormir, muito apertado Tem balsa internada, só estrada, só estrada E tem uma cheia aqui, sai de meio e reposta no último mar Aí tem que atravessar de balsa Nossa Nossa Eita feio do cavalo Isso ai Minha rígula Minha crua Não percebe Aí que colocou um caravent Organisation Até colete esse ai Na cadeira do Rio ta caminhando Não dá um solo Outro falta Chegando na porta Os caras e o servidor Tudo lindo Ninhê Ninhê Tá bom, tá bom ... O e, tranquilo Hehe Foi um, foi um,as .. ... .. Eita 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 Tá sorrendo Eita Eita Meu caminhão aqui não tem mais pneu não Já pode seguir no deck aí pessoal Caminhão aqui não tem mais pneu não Mal funcionamento Ainda bem que tem uma coisa que tem Pode até ajeitar logo Pessoal, bom dia aí, cabelo travou Trouxe na bola do posto Poderia me dar pra ver o meu caminhão Qual caminhão? Ah, o meu Passa aí, tá perto, passa aí, tá perto, joga ele, eu tô com a câmera aqui, ó Vamos lá, joga ele O que tá fazendo agora, já acabou de passar aí Que novidade é esse, pela roda de Jeová Tá aparecendo, meu? Vai, já vai, já vai Você conhece o velho Satisfactor Qualquer coisa? Qualquer coisa? Qualquer coisa? Já vai para o nosso dia Qualquer coisa? Obrigado, obrigado E o Sérgio Isso aí, eu não tô com a roupa Isso aí, eu não tô com a roupa Isso aí, eu tô com a roupa Isso aqui eu não tô com a roupa, eu acho Esse aqui já vai começar com vocês E depois eu vou só começar Quanto a minha meta eu tive que ir a ser Eu não vou dar mais que esse menino E aí, então Nós ficamos com 76.000 00,1 E os caras 76.560 Estão Nós estamos em quinta ainda Nós estamos em quinta ainda Por causa de quinta 559 km Nós estamos em quinta Nós estamos em quinta E aí Nós estamos em quinta E aí Eu não fui não, peguei a porta, mas o que você vai fazer é pegar o motor, a igreja volta daqui do motor E você tem um... gerar carga, eu não sei se está ajustando aqui Tem que fazer para gerar carga, essa carga aqui Vou ver se tem uma para ir Vai que tem né Sim Vou ver se já era carregando, se não está ajustando Aí o que fazer é pegar o motor A carga já aparece na frente, eu não sei se é muito bem Não sei não, se tem coisa para a Rondona, só é V-Pox KM só Eu vou enxergar aqui no Panamá, mas se você não está ajustando Eu vou enxergar aqui no Panamá Não sei se é possível Eu vou olhar, o carro tem carga na ação 10.376 do Meios Tem carga Pode vir quem tá presbio aí Pode ser resistido lá Resistido por que caísa? Só tem uma de 2.000 aqui Vou parar, vou pegar Cara, não tem força não Tá sem cobertura, é sério? Caminhãozinho pra ter força aí O cheiro sai patinando Já vai pra você, morra Eu quero Que aque aque? A certas vai ter condições Aque aque? Percebam? 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 O meu ponto aí é outro Não Tô meio da caraca Eu vi no meio e agora Passa na cidade, não for caralho Eu sei o que vai fazer Não sei o que vai fazer Eu passei na outra Eu não sei o que vai fazer Você não vai fazer nada É pra cá Essa vaga aqui já que deu melhor A gente vai dar pra você e morre Cuidado ai, através ai Quase Ponte, só vou desfazer na garagem ai Não sei se é o carro Carro 8580 Me tira da pé Uma carreta descabatona tava na cola Vem devagar ai logo, vem devagar ai logo Não Vamos que vamos ai, já liberou aqui Desligou meu jogo, mas to na área de volta Ei, não cheio de viagem Foi bati, desligado aqui, mas já to de volta Tamo na área de dom Tô indo pro parar, tô indo pro parar Tô indo pro parar 2.254 2.254 Tô indo pra julho Comprou a garagem ai? Não, comprei não Aí quando o vovó vai fazer Vamos pegar o vovó Pretar Vou pegar tudo de volta ai Vai vir Vai deixar tudo Assim mesmo, pegar o vovó Comer, estalhão Comer, amigo Aí cara, vai Pega o tom de volta Rapaz, tu não pega a minha carreira de 2 reais não Eu vou Resogo na bala Pessoal, tem uma carreta parada aqui com você Mas sempre tem um avião assim? Tava longe Tava longe Só dois Tava longe Tava longe E o Ricardo vai de volta, só uma real só E aí, só E aí, só Um, é? Tô com mais sonhando Tô com mais sonhando Sonhando pra motosar a gente também Tava longe Tava longe Tava longe Arthur, essa foi a cara do Alan Calma aí, irmão, porque essa preta tudo apareceu Oi? Que coisa foi a cara do Alan Que Alan? Mas é Eu vou pegar o teu Ei, Arthur Arthur, eu tô falando Arthur, se tu ficar com o Tom Ele faz tu esquecer o Tiago Ai, tem Essa é a época, ele faz Esquecer o Tiago Eu ia pegar o daquilo de água E talvez eu ia esquecer 3.601 Arthur, tu já esqueceu o Kid, Arthur O Kid de bengala? Não, o Kid pega lá atrás do mundo Ele pensa lá Olha o imoralidade, viu? De bengala aqui, hein? Boludo Tá vindo por onde? Então, tá vindo por onde, então? Eu vim pra estragar, a gente tava deixando E eu tô voando, tô voando Tô passando pro... Tô chegando em vinheta E aí, tu tá na Espanha? Não, não A cidade é que tinha maravilhoso Ei, se eu me esquecer que... Ei, se eu me esquecer que aqui não é um arcade Eu vou passar por dentro de tudo E aí, eita porra Caraca, ele achou que bata num carrinho aqui, deu 100% Desligou o motor, liga, miséria Ah, porra E agora, e agora, Dudu? Caraca, eu vou parar, Dudu O carrinho vai me miudindo, Dudu Pega não, pega não, o carro não Tem que faltar o save não, Dudu Eu vou passar assim Pega não, então Deu 100% no caminhão, 25% nisso Não, é que foi um carrinho pequeno, que arregaçou aqui também Eu tenho que passar assim Eu tenho que passar essa aqui também Eu tenho que passar... Eu tenho que passar... Eu tenho que passar como... De frente, pra você Oi, vem e vem, então Você pensava... Eu tenho que passar como... Vocês podem ver com essa mão Eu tenho que passar aqui também Ei Não... Vamos colocar outro motor, cara Vamos aí, vem Bom, vem Caraca, vamos entrar por dois golões Não sei nada só Acabaram o combo aí? Não, eu acho que foi bastante Estou vendo o comedi aqui, se quiser pegar a carga aqui, acabando de sair Não sei se quiser um pneu ainda aqui É, se você quiser ver seu corpo aqui também Vai dar uma segurada aí na próxima, me dá lima 2KM ficou, ficou 2KM, 2.100 pra mim rodar, tá bom É, acho que já acabou que vou parar Se quiser pegar ele já tá aí, um buraco, beleza? Aqui um buraco aí, ó Perto de um buraco, o senhor não me engano Você já tá me dando dois de cabeça Você se sentou na cabeça? Deu de cabeça Ah E aí Dona Maria, Dona Maria da Scania Deixa eu passar aqui, pô Aqui é o Victor Tem que chegar no Pará hoje ainda Não sei se vocês vão gostar Pelo menos eu vou parar aí Caracolo E aí Luciano, você tá aí? Live Luciano Aí rapaz Mas eu vou parar aí, caralho Abração é pra quem tá acompanhando a live do Luciano aí E vamo que vamo aí Ah rapaziada, rapaz aqui ó O Maiko, o Maiko tá em live também, tá? Valeu Vai parar aí, cara Oi Vai parar? E aí agora? Aí sim, fala o nome do... Do canal lá É o VBR mano O canal mó de novo mano Ó o nome Fechou Fechou É Maiko Games BR Correto? Maiko Gamer BR 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 Fechou Fechou Obrigada hein, valeu Ota xibatada Eu tenho um tom Vou se inscrever no canal aí, aguarda aí Só Pegar uma traginha aqui, mais de chegada Agora a garrafia tá indo doce VENDLE 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 VEM Tô 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 Abrecimento maridão. Isso corre. Contrúlpura rosa tomada. Minha 10. O que? Contrúlpura rosa. Minha 10. É, pô normal. O mundo é rosa. Já passei no canal do Maicon, já me inscrevi, já comentei, vamo que vamo. Obrigado, mano. Falei o mesmo de coração mesmo. Deus abençoe. É, tá focado. Aí sim, vamo que vamo. Eu nunca passei por esse lugar aqui não, que é bonitinho. Tem 500. Eu não posso bobarar, pessoal. Um dia, pastilho, eu faço uma... Mais um game, abr. Tô seguindo agora aqui no Instagram também, hein? Pastilho, pastilho, pastilho. Mas, velho, até pastilho eu pastilho. Deus abençoe você também, mano. Sua família também, cara. Obrigado sem tudo aí. Valeu mesmo. De pouco em pouco a gente vai conseguir. Caracolo. Rapaz, meu caminhão tá pesado, viu? Pode entrar aí, mano. Pera aqui, rapaziada. Meu som já bateu. Não. Ai. Pode entrar também, foi? Faz tempo. Mas o que vale é a emoção... De entregar aquela carga. Já tô na entrada de novo, hein? Eu quero... Eu quero passar... Quero passar pelo tondo, hein? Tô longe. Tô longe. Tô longe. Alô, galera. Segura aí, Elias. Segura, Elias. Ó, Elias tá aí, ó. Pegue e prega que não anda, pô. Tá doido. Elias, Elias, louco, solitário. O que é isso? O que é isso? Ei, ei, Alex. Dó, se você vai virão. Vamos para o pessoal chegar... Rapaz, eu vou encerrar mais uma live. Só não... Rapaz, eu vou encerrar mais uma live. E eu só agarrando só... Ei! Eu não sei o que te aconteceu, eu quero gravar isso. Será que isso eu não... Quero gravar? Né, Jess? O que é que eu faço? Olá, o que mesmo é essa? O Ré, a Ré! Calma, calma. O Ré, a Ré, calma, calma. Essa Ré não, rapaz. Eu já vou fazer ela, mas amanhã estamos de volta aí. Beleza Bem, mais aposentado, chegando de chaveus, toalheu, toalheu, fui Não foda, eu fiz parabéns uma subida com um caminhão pesado desse aí, é foda, é de foda mesmo Quem tem caminhão ruim aí, achar que não vai contar contigo pela terra, pode subir Quem tem caminhão ruim aí? Isso é ruim, é que é devagar, aí eu sei que caminhão muito potente mesmo, mas acaba querendo ultrapassar e acaba não se batendo Vai florear aí, viu? E aí esse cara eu passava por 10 deles aí Também elefnou, tombe, 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 chegado, aí Vou fará o 10, né, cara Tinha fora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a bíblia. Já anoiteceu? E foi tu que mandou aquela home mensagem? Só é a bíblia. Vamos lá. 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 Amor. Vamos lá. E aí E aí Tem milhares de vibrar E aí 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 Vem, pode vir, pode vir junto que está fora Ah, está não, entra E voa Cuidado aí, visita, Inca Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Beleza Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Não, não, não. Caramalho também. Está chovendo aí? Não, não. Está chovendo. Não, não, não. Para passar, para passar. Caramalho. E quem? É porque eu não estou indo mais ligeiro que o meu caminhão só está dando 130. Está baqueado agora, a metade vermelha. Na próxima cidade que eu vou ajeitar ele. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. E a luz doce. Está parada. Ok. Caraca, não tem uma piscina aqui onde eu passei. Bateu em algum? Bateu em algum? Bateu em algum. Ah, por aqui. Um tal de BR aqui, hein? Olha! Do esposo e do retardo. Vai já falar aí. Fazendo o servidor do SPR agora de tarde. Tá um... Tá impossível você jogar lá, velho. Se você ligar, se você ligar aí. Vamos falar aí. Passado aqui. Passado de 2, né? 11... Eu entrei lá e consegui jogar acho que uns 40 minutos só lá. Não dá não, velho. Tá muito zoado lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você viu? Aí, pessoal, você sabe se tem do Mapel Dourado também? Espera aí. O Mapel Dourado tá indo. Eu tenho o Mapel Dourado. Ele tá aqui ó. Eu tenho o Mapel Dourado também, mas precisa... Tem que entrar com o Mapel Dourado sim ou só com o Mapel Dourado? Tem o Mapel Dourado? Tem o Mapel Dourado? Tem o Mapel Dourado também? Pode ir. Só o Mapel Dourado normal, tipo igual a gente aqui tem o Mapel Dourado. Ah, tá. Sim. É só o mapa e centro dos modos adicionais. Eu vou entrar lá e já tá acabando essa viagem, eu vou lá. Eu vou também, eu vou. Você quer dar uma passadinha lá também pra fazer o teste lá aí, da hora. O Mapel Dourado é o Mapel Dourado, porque tem bastante terra, entrada de... O mapa grande simula peso também. Só porque ele tá falando essa coisa eu vou fazer. Isso, mano, é da hora. Porque esse KM lá é legal. Eu vou lá também, vamos. Você tem que colocar um ponto lá, eu consigo colocar o KM aqui. Tá mudando o KM aqui. É foda, senta aqui essa KM aqui, tá apagado lá. É foda, senta aqui. Aquele rodagem... É... Rodagem de Elite é pago ou gratuito? É Elite da rodagem? É... Gratuito, eu acho. É o El Dorado Pro Alemão. É um pago. Mas pago. Tem o Elite da rodagem, que é gratuito. Tem o mapa do Paraná também, que é top. Custa o nível real na... Fica pai, ó. Deu um forte mapa. Eu tenho o Sul Paraná, eu tenho o Roda, eu tenho o RBR, eu tenho o Bahia. Nossa, deu um forte. Meu caminhão tá só desvendendo. É, eu tenho que comprar o RBR, mas também tem 42 pontos, 45 pontos agora. Aí tem que colocar... Ai, ai, ai. Vou dar atenção lá pra confusão aqui. Foi o Alemão, o El Dorado Pro. Nossa... Que aí? Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Eu acotei o caminhão aqui. Apotou? Apotai um. Vou acotaar o outro agora. Eita p****. O caminhão sumiu, véi. O teu ou dos caras? O dos caras? Eu tô com um pouco de aqui, rapaz, eu vou dar. Olha o meu caminhão, tá fuleirante Esse tá doidero do caminhão Olha o comandos aqui, o comandos Vamos achar a volta Olha lá lá Eita, acabou Antes de ele falar A galera doplou na pasta e já era Antes da galera falar, já vou de novo Tem que fazer aquele esqueminha de criar E separar o jogo, sabe? Você cria vários perfis, tem mexer na pasta mod, e tem também mexer no profile Não precisa não, só que eu na partida não precisei Só joguei o dourado da pasta, loguei no perfil, e eu fiz que eles queiram de entrar mesmo Prefiso o jogo, executo o plecativo, e achou o terminal de volta O meu aqui não tem? Procurando a oficina É como você criasse a extensão do ETS, pra criar vários perfis com o jogo separado Aí cada jogo tem seus mods, e assim por diante É, eu faço aqui assim cara Nossa facilita bastante viu Ah, fica criando repartição do jogo, ah não gosto de fazer assim não, é, enche muito o PC Não vira não mano, isso ai fazia da crash Dá não pô, isso ta tudo prontinho, nossa é uma facilidade danada É, eu sei como é que funciona, você, vamos supor, ah eu quero jogar no dourado Você vai lá e executa o jogo, na pasta lá que ta do dourado e tal Aí, ah eu quero jogar no RBS, você vai lá e executa o jogo que ta no RBS E automaticamente já vai pro perfil e os carbocais, tu sei bem como funciona É chato de fazer Quando vocês querem sentar na chibata mola né Muito ligado, eu fiz aqui cara, aí um, esses tempo atrás tive que formatar Só que daí eu peguei, já deixei os caminhos copiados daquela, no bloco de notas Daí eu só fui e coloquei o nome na pasta só Aí foi rapidinho de resolver mesmo, mas se for pra fazer desde o iniciozinho, é chato mesmo Não compensa o tronco mano, o tempo que você vai gastar pra fazer o negócio É, você economiza menos tempo, tira nos mods e põe nos mods que você vai usar Mentira viu Ai ai Aí é mentira aí O negócio é beber urina de boi, com mandioca e ovo Tome Tem um lado bom, tem um lado bom, tipo assim, na hora da correria Tem uma questão de ficar trocando de mods Só se executar o jogo que tá os mods certos e já era Mas eu vou falar certo, cara Só sei que o mod caiu, repare É horrível Hã? Reparei, só sei que o mod caiu, eu vou passar Só sei que o mod... Caiu Pode passar aí meu, que meu caminhão enferrou aqui Pode ir A noite raiou na fazendinha A noite raiou na fazendinha Aqui pra mim tá clarinho, pô Não precisa nem usar o farol alto Posso cair É que aquele mod grafo do brutal lá, ele descurece Tava vindo devagar né Porque tava tirando pra mandar de ligar direta Tava vindo devagar né A noite raiou na tarde raiou na fazendinha Eu tô saindo da oficina também agora Eu tô saindo da oficina também agora Tava vindo devagar né Tava vindo devagar né Tava vindo devagar né Tava vindo direto Tá, pra quem usa NVIDIA, ou GeForce Experience, tem o no Out F3 aí, dá pra vocês colocar o modo no build, que fica bom pra caramba, o breuzão, sabe, dá pra ver bastante coisa. Eu uso, pô, o modo no build no GeForce Experience, você tá louco, quando eu uso o Out F3, tem o tal, nós não concluímos, caralho. Isso aí é na placa do Vila, né, tem que colocar na raiva. Tá, dependendo do lugar que eu tô aqui, eu uso o modo no turno pra mim poder jogar um pouquinho melhor, ó, entendo, o lugar que é um brilho danado. Eu particularmente não gosto de muito escuro, mas... Segura, pessoal, rotatória, rotatória, segura que você já vira aí. Segue, ó, entendo. Segue, ó, entendo. Segue, ó, entendo. Segura Pô, quem jogou lá no RBR agora Alguma vez bateu em algum... Em algum NPC? Não sei o que acontecia com o NPC, cara Mas é voando Mano, eu... Eu só tinha lá no NPC, mano Eles voavam, meu Do mapa, vizinho Ah, no tempo que eu joguei Eu fiquei uns 20 anos jogando lá Patinha é perdi não Mas eu não sei, cara Eu não tento ela tomar pra não ter assim A hora que a gente vai aparecer ela não tá aprendendo nada Assim, não, 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 não Mas lá eu acho que é porque Tá com o tráfico muito interno lá, cara Que nem aqui no jogo aqui, ó No BR O tráfico aqui não é interno, né Tá bem doado Ah, ela tá passando por tu agora Oi? Tô passando por tu agora, aí Tô passando por tu agora, aí Tô passando por tu agora Aí, então, se eu sair do celular, eu sair do servidor Eu vou tentar no óbvio Entrei no óbvio 40, 50 express Na câmera interna É o terceiro Eu vi que o ping do servidor dele É muito alto, cara Eu vi que o ping do servidor dele Por ser um... Um servidor brasileiro, meu Deveria ser... Tá na casa com... Um máximo aí, 26 ping Mais ou menos E lá tá batendo quase 100 E aí Para... Não sei, ó Vamos ver quanta o ping deles tem, peraí Joga E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já... Já... Já é alto, não é? Pra... Pra... Pra ser um servidor BR Não é alto Ah, pô É... 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 Mas aqui tem pouca gente, né? É, lá tem... Ó, eu acabei a viagem aqui, tô indo pelo Dourado, chamei por lá, mas pronto, vamos vir lá, mais tarde também atrás, vou lá na Dourada Eu já vou também Ó, eu tô indo pra Rota 69, quem quiser ir pra cá, é só É, tá, gente, lá pra ir pra baixar também Tchau, o Dourado é fácil Tchau, o cara aqui dentro Será que a gente vai abrir também, o servidor indicado pelo Dourado? Ah, uma parada Ó, o cara fechando o trânsito aqui, ó Libera o trânsito aí, ZK Saiu ele Nada, o cara fechou perto do outro, eu acho O Chanc e saiu Tá parada, não, não é, não dá a estrada Não tem medo dele, não, não tem medo dele, 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 não tem medo, não tem medo de do outro O que é isso? E do zero? Ué, a gente não anda de ré Não Você tem Só que eu peguei um trânsito da miséria aqui agora Vai de quebra aqui, eu ainda fui bater lá no meio do mato agora Tô voltando agora Você vai parar aqui no V2 Tu tá bem pertinho já, né? Tá, eu estou chegando na faixa de 15 77 O meu também é que só é 150 Correta, olha lá Isso é só o servidor limitado Agora nem esse caminhão, mas o seu caminhão mata Achei mal funcionamento do meu caminhão de novo Correta, uma arvorezinha É a xoxa Abaixa Bate lá dentro do mato até agora Só não tô andando lá dentro do mato ainda porque eu bati numa arvore ali Desenvíeu Onde é que o outro caminhão Baixa lá abaixo dos 100 né? A minha pessoa lá vai recareria até lá do cedo Fazer essa barba agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 tá com 98 de dança a bicha é uma pessoa dada aí só vai em 80kg, eu tô travado a m real beleza pessoal, vou dar uma parada aí que eu vou jantar ah não, morra de zona pode ser que na madruga eu tô de volta aí pode ser, beleza? valeu a todos aí que eu vou aí, participou, foi muito top aí participou da live, muito obrigado valeu Luciano, valeu a todos aí, valeu o Xarofim também está na live, boa o jantar beleza, ficar um pouquinho pra ficar com gente de rir pra próxima, valeu valeu, valeu valeu então, o que é que você não parece que você vai separar esse o carro não sei como você vai precisar separar esse carro não sei é meio dole A Bíblia vai ir rapidamente até a próxima Rapaz, eu voltei, não achei o terceiro O coiso lá, o dourado nem que racha Poxa, isso é uma doga Tem que ir na torre Essa aqui é a preferência sua, mas essa aqui eu já A carreira lá dentro já Vai Vai Querem dar sono, a puxilidade da miséria Tem que ir na frente Bora, bora, oito, esse daí, olha Oito, sem pronto Vamos lá, vou levar para trás Vai, vai Vamos lá, vai Falei, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Já pleco logo Cheguei, piazada Peguei aqui 10km, passei pelo posto, não vi Agora sim, agora vai, 800 e 65km Agora sim, agora é feito o caminhão, agora vai, vai Vamos lá, vamos lá 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 Braca, braca, braca A brinda vai pegar alguma carga? Eu estou indo em uma sessão Vamos, 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 vamos Cheguei, piazada Vamos lá Eita miséria Caraca, eu acho que eu perdi minha carga Correi Correi Capitano Capitano Capitano, é? É Eu apertei aqui e pôs o ESC Caraca Onde você bateu? Não, na entrada da água Eita a porra Capitano Capitano Que pariu Vou botar o save aqui pra ver se dá certo Pego Do nada mais a ponte assim ó Da entrada do Pai do Rim Gente ó, parabéns com a carga pra nós aí Pai Não caí não, no servidor não Primeira vez em Manaus Não, tá aqui ainda Você conseguiu ver a carga? Não Vai dar a carguinha pra lá Mas vou mandar Vou olhar né? Vou olhar né Vai ver um razo lá pra nós aí O bicho fez isso Eu não ganho, eu não ganho muito ligeiro O meu aqui do nada puxou pra graça O meu aqui do nada puxou pra graça O meu aqui do nada puxou pra graça A ver que tem que ter pa carregar aqui Agora sim agora eu vou terminar que eu quero ver Almenos registrar essa carga ferida Mesmo que eu aqui de novo Eu já vou me dar o fim, se ele tiver carregar e parcer embora Na toda velocidade, vocês vão andar de boinha pra mim Nada a ver já Aí eu entrei fora de boa de novo ó Não entendi não, velho Nesse canto que eu já passei mais ligeiro Não tem aconteceu isso Vou fazer uma nova pra um cara Perdi a carga, viado Você acha também? Perdi a carga Aí é a onda, velho Ai, ai, ai Isso aqui é efeito som Esse visual tá largado Efeito som aqui Caralho, velho 200km Acho queimou a carga aí Apitou aqui Já tava em 200km Eu vou entregar essa porra Quero ver Tava em 200km por hora? Foi O meu não olhei Não, quanto é que tava não Sei que tava piscando Tava batendo ali, né? Aí eu vou entregar de todo jeito Só pra me ver Eu tenho que botar o ESC aqui Passa ali na garagem Eu acertei e tá vazando Aqui que eu vou com a mão lá no teclado Eu apertei o ESC Só que ficou Tup Tup No mesmo jeito aí O teu? É Então o meu também deve ter dado um bocado Faltava 400km ainda pra tudo Tá faltando E o meu falta 700km ainda Vai ficar porra A gente não quer sozinha O que é isso? Não, eu nunca vi que o meu é pouquinho O meu é só dois É isso aí mesmo Tá bom, tá com algum problema aí O que está acontecendo aí, irmão? Não, a gente se filma aqui, o Marcos, o Terce, o Lucas. Estão me zoando aqui no jogo aqui, irmão. Inscreve, inscreve. O link diz no papel e o Marcos em algum lugar. Manda para mim aí o Discord depois. Olha o link aqui da tela aqui. Rapidinho, tudo. Beleza, mandando o Discord lá do Ronaldo ou do BR Brasil lá, que depois eu olho lá. Pedro, já tirou o sprint aqui, deve ter que ficar fofinha, eu mando lá não o Discord. Vamos lá, meu, 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 meu. Já parece bom, né? Mas não quer jogar, eu não sei se o outro jogar, pelo amor de Deus. Tá. Tá bem que ela não foi a minha de 4 mil. Pode sair sim. Pode sair mal, né? Agora ele vem no asfalto, agora dá pra imaginar. Tá lag da miséria. Tá bem muito lagado o jogo, tá, velho? Servidor. Aí eu dei sem coisa agora. Agora deu bom. Ok. Sem... Olha, dá F7 aí, vai. Vamos ali pra Manoel. Deu 100% na carga, ou 100% no reboque, 94 que diga. Isso aí no carrinho. Dá pra caracodear agora. Caralho, já me lançou mão. Acabou o cara doce, ainda nem estrada de novo. É massa, filho. No banheiro, bota o gelo. Isso aí. Eita. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Caraca, mas eu já tá em São Miguel ali na frente Tô esperando vocês aqui, ó Eixa, eu vou esperar o Brook reagrupar Tá vindo o Looper e o SNK Ah, beleza, ela tá chegando aí Se me avisa, eu já parto aqui Beleza Se eu tô com o mover, você ir? É que eu tô usando o Ford Tô usando o Ford S-Max Opa, rapaziada, eu tô indo aí Me juntar aí o comboio Já cheguei, tô aqui do comboio já Todo mundo pronto aí já? Bora então Caçaco com o Melo também Tá faltando o SNK Mas ele já tá encostando já Tô chegando Tô arrancando devagarzinho aqui Essa rota aqui do Pará é bonitinha, viu? Rapaz, a troca de macho desse Ford é a coisa mais linda do mundo, né? Cada hora, hein? Quanto tu dá, sempre eu gosto, hein, mano? 550 Estradinha de terra é judiado Bom, vai, né? Bom, vai, né? Só que não aparece, todos os jogadores aparecem. Quadrado verde na frente do repórter. Entendeu? Existe o carro, mas os dois participantes vão ver só um quadrado verde transparente. Aham, sim, eu sei. Tem um copinho verde, brilhoso na frente. Parcerão, isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Falei, tá aqui, eu quero fazer o Flamengo agora? Falei, não chegou. Falei, Flamengo. Falei, Flamengo. Falei, Flamengo. Falei, Flamengo. Tá aqui. Eu vou botar a câmera zero pra tentar chegar mais rápido, já não? Ahn? Você não tá rodando? Não, mas eu boto a câmera zero aqui também pra mim, também. Bota a câmera aí. 400. Bora. Eita essa porra. Como é que faz pra ir por coisa, hein? É o oito, o dois, o quatro e o cinco. Aperta zero. Agora eu tô vendo a velocidade no 99. Não tem essa câmera ali, um, dois, três, quatro, quatro, quatro. Ah, tô indo já. Tô arbaicando aqui pra rede. Bota pra ir mais rápido, né? Ou não? É, pode girar o mouse. É, pode girar o mouse. É, pode girar o mouse. Vou jogar o mouse. Não tem que ir. Tá chegando na cidade, na segurada, tem boot aqui na frente. Na segurada, você chega na cidade. Nunca vi viagem no Camerá Zero não, faz na primeira vez. Só testei pra perto, então agora pra reviagem. Só para testar mesmo, só para ver. O caminhão está doido, está se ligando sozinho, está bonzinho. Caraca, ainda era achar uma camisa, espera aí. A estrada de teatro, vocês gostam? A estrada de teatro, vocês vão tomar então. Eita, fuga, hora da velha. Aí na frente aí com 50, aí tá a galera reagrupar. Vamos botar aqui 50, controle de cruzeiro aqui. Como é que vai passar? Bia 8, né? A 8 está na frente, o cara é novo, vamos subir. É o 5, é o 5. 5? Eita, você viu também o reboco no chão, hein? Cabeu o caso do reboco desse caminhão, hein? Cabeu. O resto do mundo está... Está tudo preto aqui onde eu estou, viado. Pera aí, o fardo aqui não está dando conta, não? Hã, pode que sobe, não? O 8? Hã. Pera aí, o 5. Cabeu. Tinha a chata, hein? É só o trem. Cabeu. Ha ha ha. Nias também, chato, hein? Vamos lá, Bá. Viva, está usando qual porte? Não, tá dando certo não, pão. Não, tá dando certo não, pão. O rebote do caminhão tá para debaixo da serma, do SPC... O coisinho não tá indo, você tá ali. Tá ali, papai. Meu amigo, que é muito merete nessa caixa. É, quando empurrar aqui ele... Você tem que controlar ele. Vamos dar parabéns, pão. Qual que diminui a velocidade, é para frente ou para trás do mouse? Para trás. Diminui, né? É. A bolinha do mouse. Pronto. A velocidade aqui tá boa. Porque se não ficou tudo preto, ele tava muito veloz. Perdeu a carga mesmo? E aí? Olha agora. Tô indo agora, pô. Cadê esse povo de comboio aí? É longe, ainda tinha tanta terra pra miséria. Tá todo mundo aqui perto, só o Maicon que tá um pouco atrás e o SNK, mas ele tá vindo também. E aí? Deixa eu falar que tem um caminhão na minha frente que eu achei que ele era player. E ele tá com a carga azul e não é. E aí? É longe. É longe. Me dá a dêpa. O que? E aí? É longe. E aí? Acho que é foda Caralho, que porra é essa? Fechou meu jogo Caralho, gelange pra miséria É, o meu aqui é longe pra porra Isso ainda faltava muito Eu já cheguei aqui, mas só que ele não Não entregou não Aí o cara fala Ctrl ou Shift? O que? Pra que eu? Pra pousar, pra pousar É contra o F9 Eu vou ter que pousar bem perto do céu Não, pousar pra ser com meta aqui Tome água, né? Hum Tô chegando agora Meu travou aqui Fechou o jogo Manda, deixa Tomem água, né? Vida real Aqui na No jogo Vamos ver agora Chama eu de irresponsável Parabéns, belo título É um dos títulos que eu mais gosto de ganhar Meio deu ruim Chegou não Não chegou é porque queimou Chegou não Não, aqui tá crachando Olha a entrega com visuação A pouca segunda Quem foi que entregou essa cara Ricardo CRZ Adivinha aí 509 509 509 Do nada Do nada E é uma jata Tá botando gasolina de avião Não é É, por hoje é sola Eu queria Arregaçar Mas o jeito Tá alagado O sono bateu A fome virar no raio É o jeito de ficar por aqui mesmo Né? Tanto nem a gente tá Nem tem tu Vai tu mesmo Cara Nem eu Nem eu Nem eu entreguei nenhuma Nem tu entregou nenhuma Pra gente ficar Pelo menos em quarto lugar Vai assim mesmo Amanhã você já tá aqui Olha no discurso Cara, amanhã Eu tenho que ficar de corpo Pra fazer ali Não sei não Amanhã Dá uma trilhadinha aí Hum Ah, eu sou Foco pra caralho Já não vou Foco pra caralho Já não vou Foco pra caralho Foco pra caralho Eee Eee Mas eu ia embora Um carro de quinhentos quilômetros A gente não Ficou Quarto Só um ponto agra E a gente está rindo agora Pô, 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 pô 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 Mas tem nada não Tem uma de seis mil Ali do Terminano Tem outra E os minutos Tá pra fazer aqui No MP Bem rapidinho Não adianta não Pô, essa vem Vá Quero ver Vá Vá Amanhã a gente Pô, uma A gente bota Danificado Caraca Eu acho Entreguei três caras Aí uma Com violação Dele Contou não Zero Velho Quilômetro Tá bom Tem que perder um Se não perder, né Não vale, né Sem graça Já começou com o doidinho Não é Cinco mil Tá porra Caraca Quer ver a putaria Ai, ai Nada a ver Ele Tá show de bola Ali Será que eu também Tinha botado dois mil Só era pra passar Mesmo do cara Se tivesse Tinha feito de 500 Que eu não tinha perdido A carga Tinha terminado Antes de fazer aqui Não, mas o pior Foi assim, ó É na descidazinha De entrar na água Na hora que eu trisquei Na água Aconteceu isso Tá porra, maluco 3.337 quilômetros Por hora O teu Sim Tá bom Bate a frente Manda lá Isso aí, negado Acabou o freio Acabou o freio Aí é onda A polera Uma hora Bom, né Bom, dormi, cara Vou botar aqui Aí Aí, negado Uma carguinha boa Mas infelizmente Faltou o freio Na ladeira Botei a marcha Faz de fundo E aí pulei do caminhão Deu ruim Só desse negócio aí Só 3 mil, né Filhando por hora Tá bom Caralho Caralho E ainda Ué O meu ali Não foi nem nada Não O meu foi o lag Mesmo Porque não tem como Não O meu foi o lag Bateu e Você vai ver na gravação Lá Meu, do nada E o pior Que da segunda Eu passei Pelo mesmo